E aí 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 Realizou a primeira disputa hoje pela manhã e agora nós vamos aí para a segunda corrida desse sábado. Lembramos que nós teremos uma terceira corrida na manhã de domingo. Além da corrida da Fórmula 4, nós teremos mais duas corridas logo na sequência, neste mesmo link. Então, vai se apropriando da sua cadeira, do seu sofá, de tudo isso que você se sente mais aconchegado, por assim dizer, porque tem Fórmula 4, logo depois vem Copa Shell HB20 e para terminar a tarde de sábado, temos a Stock Series Tudo Direto Velocitar. Para encarar comigo essa jornada de tarde aqui, começando pela Fórmula 4, Dan Stig, que está direto do autódromo de Velocitar. Dan, como é que está o clima aí em Velocitar para essa galera que fez a primeira corrida? Tirou muitas lições, mas também tem reclamações. Exatamente, Matheus, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui no canal High Speed. É, o clima ficou meio tenso quando terminou a primeira prova, muitas reclamações, principalmente em relação ao Nick Monteiro, que terminou em segundo. Ele que terminou a prova entrando nos boxes, porém, a direção não fez nada, não precisa fazer nada, não tem nada no regulamento dizendo que ele não possa terminar a prova passando pelo boxe. Tirando esses problemas, tivemos também alguns acidentes, muitas reclamações. A Aurélia Nobles, pelo que foi atingida pelo Gracia, logo no começo da corrida, também não deu entrevista aqui para a gente, não quis falar nada. Outro piloto, como o Llan Lopes, também um pouco decepcionado com as suas próprias corridas, mas todos preparados, todos buscando motivação a buscar um resultado agora na segunda etapa. Exatamente, Dan Stick, que está direto lá do Autónomo de Velocitar, também conosco, Natan Chayun. Natan, uma pequena, digamos assim, amostra do que podemos esperar na Fórmula 4 em 2022, nessa primeira corrida. Mas agora, as suas expectativas para a segunda corrida, onde podemos ter pilotos com pneus usados ou aquela mudança de estratégia. Afinal, será uma corrida com apenas 18 minutos mais. Uma volta, uma boa tarde para você. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, galera. Rapaz, eu estou muito ansioso para ver como é que vão ser as últimas voltas dessa corrida, né? Porque você falou, tem um pessoal com pneus usados aí, e eu acho que, assim, o pessoal que foi mal nessa primeira corrida vai se aproveitar disso. Então, é ver quem vai ter mais cabeça, né? O pessoal de pneus usados que vai querer segurar eles, ou vai ser o pessoal de trás ali que vai pensar duas vezes, né? Ou eles vão querer passar para ganhar mais posições, para ganhar mais pontos, ou segurar para a corrida de amanhã. Afinal de contas, não pode quebrar o carro agora, né? Exatamente. Agora, 14 horas mais 26 minutos. A gente se aproveitou da umbridade do Dan Stig, que está lá em velocidade, e pediu para ele conversar com alguns pilotos. Então, a partir de agora, você confere as palavras do Nicolas Giafone, do Pedro Clerot, do Nick Monteiro, e do Barrichello Bartz, que vai largar na posição de honra, na pole position, nessa segunda corrida. Confira aí o que os meninos disseram. Felipe Barrichello Bartz, oitavo colocado na classificação da primeira corrida. O que você achou da corrida, e como é para você largar na ponta, na segunda etapa agora? Ah, bom, foi uma coisa de recuperação. Eu larguei de 15º, com o problema da classificação, não consegui focar um tempo, então foi uma coisa muito boa. Hoje eu consegui ganhar muita experiência, com outra passagem, carro, lado a lado. Foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito grande. Eu estou feliz, eu tive fechado o oitavo, passando o cara na última volta, para conseguir ter essa pole position agora. Tomara que é largar e ir embora, que é o que eu quero fazer. E me livrar de toda a confusão. Obrigado, Felipe. Valeu. Nick Monteiro, segundo colocado na corrida 1 aqui no Velocità. O que você achou da corrida, quais as dificuldades, e o que espera para a segunda corrida desta tarde? A corrida foi bem difícil, bem disputada. Deve abrir a batida no começo, no style do cardinho. Mas a gente foi para cima mesmo assim. Melhorou o terceiro setor, que a gente estava tomando a semana inteira. Mas eu estou bem confiante para a segunda corrida, porque eu sei que tem chance de ganhar. O bem é que a gente vai largar de sétimo, porque inverteu o grid, mas vamos para cima e se dá. Muito obrigado, Nick. Fala pessoal, é extremamente feliz com o trabalho que a gente conseguiu fazer. Chega em terceiro, uma corrida que exigiu calma, um pouco fugiu de confusão. Contamos com um pouquinho de sorte, de embosco de outro dos outros, mas isso faz parte do automobilismo. Então eu fiquei muito contente, a equipe ficou muito contente. É bom recompensar eles pelo trabalho que eles fizeram durante a semana inteira. E agora achei que para a segunda corrida é a mesma estratégia aqui de cabeça. Manter a calma, tentar fugir de confusão ao máximo. E poupar o carro para conseguir terminar as três corridas na zona de pontuação. Esse é o objetivo e para mim estou aproveitando muito aqui a estadeia do Velocitar. Vamos para frente, vamos tentar trazer o máximo de pontos aqui para casa. Bom, a corrida foi bem tranquila relativamente da minha parte. A gente liderou todas as voltas desde o início. Então foi um super legal, eu e a Funtime, a gente trabalhou muito duro para esse momento. Mas a gente deu de muito trabalho pela frente, agora a gente larga ajeitada com a inversão de grid. Amanhã é de segunda, então vamos porque tem muita coisa. Pedro, muito obrigado. Esses, os pilotos da Fórmula 4 que conversaram lá com o Danistique durante toda esta manhã. Alguns foram chamados nas salas dos comissários, outros acabaram não querendo dar aquela palavrinha em virtude de problemas, mas são fatores que acontecem no mundo do automobilismo. Daqui a pouco teremos a largada para a segunda corrida da Fórmula 4 deste final de semana. na primeira etapa da categoria em 2022. Uma corrida um pouco mais curta, serão 18 minutos mais uma volta. Com isso também teremos uma redução na pontuação. Enquanto nas corridas 1 e 3 são 25 pontos pela vitória e pontua-se os 10 primeiros, na corrida 2 serão apenas 15 pontos para o vencedor e vão pontuar apenas os 8 primeiros. Meu caro Danistique, esse tipo de regulamento te agrada? Olha, Matheus, esse tipo de regulamento me agrada porque dá oportunidade aos outros pilotos, aqueles que não conseguiram ir bem na primeira prova. E como você pode ter visto, a primeira prova, o Felipe Barrichello Bartes, ele largou lá atrás, largou na última posição. Ele não conseguiu fazer tempo. Os carros, como o intuito dessa categoria, que é o equilíbrio, os carros, os pilotos, todos estão praticamente no mesmo nível, estão ali conseguindo a ultrapassagem, está tendo emoção. A gente viu ele saindo aí da 15ª posição, chegando na 8ª, um dos destaques. Também temos aí o Basque, que saiu da 12ª posição, o Victor Bach, né? Victor Bach saindo da 12ª posição e chegando em 5ª e largando agora na 4ª posição. Então, esse tipo de regulamento me agrada sim, Matheus. Exatamente, é um regulamento bem extenso, ao todo serão 18 corridas, Natan. Dá para trabalhar com estratégia de campeonato nessa situação? Por que eu pergunto isso? Apesar de serem apenas 6 etapas, são 3 corridas. O piloto pode priorizar alguma das corridas, na sua opinião? Ou tem que procurar ali focar em todas? Afinal de contas, a gente não sabe até quando ou quanto esses carros ainda podem suportar. Lembrando que o clima brasileiro é bem diferente do clima europeu, que é um pouco mais quente. Olha, Matheus, eu vou usar essa analogia de um piloto de videogame, né? A minha analogia de um piloto de videogame. Porque se eu estivesse lá dentro, eu focaria nas corridas que valessem mais pontos, né? Que valem 25 pontos, tanto que a corrida 1 e a corrida 3, né? Então, nesse momento, se eu estivesse liderando o campeonato, eu focaria mais nas corridas, na corrida curta também, né? Para focar ali, buscando um ponto, uma pontuação menor ainda no pódio. Mas, assim, se fosse para focar nas coisas mais importantes, eu focaria nas primeiras, na 1 e na 3, né? Exatamente. As corridas que valem mais pontos. Lembrando que o piloto pode chegar a sair com até 70 pontos de um final de semana. Ou seja, é muita disputa por todas essas posições. A gente fala em 70 pontos, se ele vencer as três corridas, marcar as melhores voltas, marcar as polies positions. E aí, sim, a gente acaba desenvolvendo toda essa pontuação. Eu acho que isso não pode dar, Matheus. Eu acho que um piloto ganhar as três corridas é muito difícil. A gente tem, você falou, a própria questão do clima tem a questão dos pneus gastos também. Então, um piloto que vai focar na primeira corrida vai poupar o carro na segunda, né? Vai poupar. É, a gente chuta esse número de uma forma bem alta, mas é porque existe uma possibilidade. É remota, mas existe, né, Dan? Exatamente, existe possibilidade. A categoria é muito equilibrada. Aliás, uma das coisas que eu quero ver, um dos pilotos que eu quero observar nessa segunda prova, é o Staico. Ele que foi um dos melhores pilotos durante os treinos. Chegou a pegar a poliposição para a corrida 3 e, graças ao acidente que teve na corrida 1, vai largar na 15ª posição. Eu quero ver o quanto ele consegue recuperar, já que ele tem um dos melhores carros, mais ajustado, digamos assim. E diga-se de passagem de pneu novo. Exatamente, de pneu novo. O Felipe Barrichello Bartschi não conseguiu se classificar, não conseguiu fazer treino, ele conseguiu sair da 15ª e chegar na 8ª. Então, possibilidade A. Exatamente. Só mencionando aqui, algumas pessoas falaram que a Fórmula 4 é a mesma, daquela 4 sul-americana. Sul-americana não é a mesma categoria, não são os mesmos carros. Esse carro que está estreando hoje, ele tem o chassi status F4 T021, ele é produzido na Itália, tem um motor de 4 cilindros, tá bom? Então, assim, ele é um motor muito forte, ele é um carro totalmente novo. Não é aquele que o Massa tentou trazer alguns anos atrás e desenvolveram a categoria de base que acabou não dando certo, tá bom? Esse carro também, ele tem um câmbio de 6 marchas, tem o trabalho de borboleta, é um carro que tem uma tecnologia bem interessante e os pilotos, a gente viu até nas redes sociais, eles estudando muito o carro, o volante, as trocas, as funções. Para um carro de Fórmula 4, o piloto tem que conhecer muito, muito desse carro, Nathan. Pois é, rapaz. É a categoria nova, todo mundo quer sair na frente, né? Eu acho, assim, por ser uma categoria que tem o mesmo carro no mundo inteiro, né? Quanto mais você conhecer dela aqui no Brasil, mais você chega preparado na Europa, né? E você falou, né, que é uma estreia do carro novo, né? É uma estreia também do alvo no autobus brasileiro, né? A gente nunca teve uma categoria de Fórmula no Brasil que utilizasse esse novo equipamento de segurança, né? Que a Fórmula 1 já adotou há quatro anos. Então, hoje, a gente está vendo isso pela primeira vez. Sim, exatamente. E a gente vai aguardando aqui as imagens oficiais aqui, direto lá do Velocitar. Só falando um pouquinho, esses carros utilizam rodas aro 13, todas as rodas de alumínio, 8x13 na dianteira, 10x13 na traseira, com pneus, todos eles, Pirelli. E aí, a gente volta a falar, os pilotos têm dois jogos novos e dois jogos usados no final de semana, tanto nos pneus de chuva quanto nos pneus slick, meu caro Dan. Ou seja, é um trabalho que o piloto também tem que fazer ali em qual corrida utilizar um pneu novo, na primeira ou na última corrida. ou utiliza um pneu novo na corrida que vai largar mais à frente. O que você imagina? Exatamente. É um trabalho de estratégia que o piloto deve realizar com a equipe, planejar direitinho e mesmo assim estar preparado para algumas adversidades. O próprio Lucas Uchini, que estava correndo agora, ele teve o pneu furado. Ou seja, ele perdeu um jogo de pneus já nessa primeira corrida. Lembrando que o jogo é para o final de semana inteiro, ou seja, treinos livres, treinos de classificação, não só as três corridas. Então são quatro jogos para cinco sessões. Então pode ser bem complicado. Oi, pode falar. E vale lembrar que são três corridas em todas as etapas. Então todas as etapas eles vão ter que encarar esse dilema. Exatamente. Eles vão ter que ter todo esse trabalho de desenvolvimento, de estratégia, de corrida em todas as etapas. Se chover em uma das corridas, vem para São Paulo, faz sol de manhã, chove à tarde e no domingo acorda com sol, legal. Você tem ali um pneu que você não utilizou e você pode usar um jogo novo. Agora, se você pega aí uma pista como Brasília, que é o fechamento do campeonato, a expectativa é de um tempo muito quente, isso pode gerar um desgaste muito grande para o piloto e fazer com que ele tenha realmente que optar por alguma das corridas, das estratégias diferentes de toda a categoria. Lembrando que aqui o clima no Velocitar está um clima muito quente, ou seja, provavelmente a pista está a uma temperatura ainda maior, mas a previsão amanhã é de chuva. Então, podemos ter uma corrida com os pilotos já com essa nova adversidade que eles ainda não experimentaram. O único que andou nesse carro com pista molhada foi o Gianluca Petekoff, que testou lá no Autódromo Pan-Americano, eles molharam a pista, fizeram todas as sessões de testes. O Gianluca Petekoff que é um piloto extremamente experiente de Fórmula 4, é piloto da Stock Car, apesar de ser muito jovem, já guiou na Europa em dois países diferentes esse mesmo modelo de carro, mas esses pilotos que estão na pista hoje realmente não têm esse conhecimento. Então, o comportamento do carro, o comportamento do piloto, o comportamento de toda a categoria, ele vai ser uma verdadeira incógnita, Natan. Pois é, sem dúvida, se chover ainda mais, porque a gente tem essa largada com o Safety Car para esse fim de semana e assim, funcionou muito bem na pista seca, imagina como é que vai ser na molhada, vai ser uma condição completamente diferente do que eles trabalharam agora. Exatamente, e outra coisa, um detalhe curioso, quando eu estava visitando os boxes, conversando com os pilotos, Pedro Clerot, que foi o vencedor da corrida número 1, ele estava conversando com o Gianluca Petekoff e os dois estavam analisando a câmera do carro do Clerot, lembrando que o piloto que tiver a volta mais rápida ou vencer a prova, no caso, a corrida 1, todos os dados do carro dele, como o setup, tudo que pegou de informação, são compartilhados entre todos os pilotos, então pode ter certeza, não só o Pedro Clerot olhou ali com o Petekoff, mas todos os outros pilotos deram uma olhada ali no que o vencedor da corrida 1 fez. É muito curioso você estar falando isso, porque geralmente, nas categorias, o cara que vence a corrida, ele tenta esconder o jogo o máximo possível, e na F4 não, você vai ter que compartilhar todas as informações que você está tendo para a galera. É uma situação completamente diferente com relação às demais categorias. É a versão do autobus de grupo do Facebook, né gente? Mais ou menos. Mas eu ia falar que a DTM durante muito tempo foi assim, a DTM com regulamento o último carro sem ser os GT3, tudo que era descoberto era obrigado a ser passado para as outras equipes. Exatamente, o pessoal está falando aqui, o TNT Star falou, Pedro Clerot andou de Fórmula 4 a semana passada na chuva na Europa. Então, já mostra que esses pilotos que têm um conhecimento, que já vão passando por essa categoria em outros países, vão trazer essa experiência. então vamos aguardar aí para ver como é que vão ser todas essas disputas. Você vai tendo aí as imagens belíssimas do autódromo de velocitar, você vê ali todos aqueles guarda-sóis coloridos, bonitos, em cima do morro, só demora para chegar, mas que chega, chega. Você vai vendo ali os pitches da Stock Car e vai acompanhando a galera na pista, já todo mundo de olho já nos carros, já estão no traçado de velocitar. Você que nos acompanha, muito obrigado, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao portal High Speed Brasil. Para vocês que nos conhecem, sejam bem-vindos. Para vocês aí que não conheciam o canal, muito obrigado por estar assistindo aqui com a gente, convido vocês a curtir, compartilhar e comentar nas nossas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal, deixem o sininho, sejam membros e venham curtir muito o automobilismo. Três corridas direto. Placa de três minutos levantada, mas vamos para três corridas direto. Vamos para a Fórmula 4, logo depois a gente vai para a Copa Xau HB20 e Stock Series. Vamos lá. Vamos para a formação do grid de largada, vamos à inversão dos oito primeiros colocados. Vamos lá, o Felipe Bartz Napoli com o Clerot vai indo lá para o oitavo. Agora vamos mudar. O Nicolas Monteiro sai aqui da segunda posição e dá lugar para o Ricardo Grácia. Ricardo Grácia que se assincentou na primeira corrida, voltou e terminou na oitava colocação, vai largar na primeira fila. O Giafone muda de lado com o Richard Anunziata. Vamos ali para mais uma mudança significativa nessa mudança. E do outro lado, o Victor Bax inverte o lado com o Fefo Barrichello. Aí temos os oito primeiros ali colocados na primeira colocação com o Felipe Bartz na pole position. Só repetindo, Bartz, Grácia, Giafone, Barrichello, Bax, Anunziata, Monteiro e Clerot. Esses os oito primeiros com a inversão do grid de largada para essa segunda corrida. Para amanhã, domingão, domingo de manhã, onde nós teremos mais corridas, a formação do grid de largada foi montada já. Então daqui a pouco a gente já vai passar para vocês também a formação deste grid para a corrida de amanhã. Agora serão 18 minutos mais uma volta. As placas já saíram, o grid já está liberado, o Safety Car também já está partindo. Vamos começar as emoções da segunda corrida da Fórmula. Quatro senhores na primeira ninguém acertou. Quem vence agora, meu caro Natan Saino? Hoje eu vou no pole, Felipe Barrichello vai conseguir. Vou mudar um pouco. Bela aposta. Meu caro Danistique, quem vence? Direto, Gracia. Boa. Pedro Rodrigo, você que está aqui só de olho e urubu servando todos nós. acho que quem vai levar essa vai ser o Fefo. Muito bom. Eu, assim, como quem não quer nada, né, assim, vou falar para vocês, vou ficar de olho em todo mundo, mas se tiver que apostar, eu também vou de Grácia, vou de Ricardo Gracia agora também. Para esta corrida, para mim, é um dos pilotos aí favoritos. Para todos vocês que nos acompanham, vão deixando aí o seu likezinho, deixem o seu joinha, ativem o sininho. vamos a três corridas, vamos passar pelos mais diversos tipos de carro, estamos de Fórmula, daqui a pouco vamos para turismo de pneu rodeal e por último, turismo de pneu slick. Fórmula 4, Copa Shell, HB20, depois Stock Series, lembrando que nós estamos com o procedimento de largada sob Safety Car, primeira volta de apresentação, a partir do momento em que o Safety Car abrir a volta, já começa a contar o tempo da prova e aí já teremos com uma volta lá, já tem o cronometrozinho na sua tela, já está valendo a corrida e hora com o Safety Car sair, vamos aí para a bandeira verde todo mundo no trabalho de aquecimento de pneus, lembrando que esse procedimento foi acertado com os pilotos em virtude que eles estavam tendo problemas aí com a largada e também sistema de aquecimento do carro, então a direção de prova optou por esse tipo de situação, meu caro Dan Stick, uma situação que ainda gera reclamações e divergências. Exatamente, Matheus, teve muita reclamação em cima disso, porque como é uma categoria de base, eles teriam que aprender, mas devido a falta de testes, a falta de, vai ser dar a largada agora? Não, mais uma volta. Mais uma volta ainda. Então devido essa inexperiência dos pilotos que não teve teste suficiente, os carros chegaram atrasados, alguns não conseguiram aquecer corretamente os pneus e alguns até estavam deixando o carro morrer quando testavam que eles estavam fazendo o teste de largada, então por segurança a categoria decidiu junto com os pilotos a largada atrás do Safety Car. Exatamente, a gente vai aguardando a última volta do Safety Car que já apagou o seu famoso pirilampo, o seu famoso giroflex já foi apagado e aí os pilotos você vê que eles já vêm em todo um trabalho a formação do grid e vamos lá, é o Felipe Bartes em primeiro, o Ricardo Grassi em segundo, o Richard de Anunziata aparece ali na terceira colocação, o Vitor Bacos no quarto, o Fernando Barrichello no quinto, o Nicolas Giafone no sexto, o Nicolas Monteiro no sétimo, o Pedro Cleru oitava inversão do grid. Logo depois, João Tesser o nono, Luan Lopes o décimo, Lucas Utin o décimo primeiro, Vinícius Tessaro o décimo segundo, Nelson Neto o décimo terceiro, a Aurélia Nobels o décimo quarto e o Lucas Staico na décima quinta posição, ele aí que acabou tendo problemas com um acidente aí logo na primeira curva, eu vou aí o Grácia junto, mas o Grácia conseguiu retornar, a Aurélia Nobels também teve um problema que bateram no carro dela ali logo no começo da corrida e depois aí outros problemas se sucederam. 14 minutos e meio já para o término da corrida, você está no portal High Speed Brasil, lembrando que também nós estamos no Facebook do High Speed Brasil TV e também através do Twitch Cam, quer nos acompanhar? Entre nas redes sociais, curta, compartilhe e comente. Lá vem o Chevrolet Cruze, já vai dar aquela puxadinha para a direita e nós vamos para a largada, nós vamos para mais 14 minutos de muita emoção na Fórmula 4 Brasil, segunda corrida desta primeira etapa, lembrando que a próxima disputa dia 31 de julho em Interlagos, São Paulo, ou seja, a galera vai vir para o templo do automobilismo nacional e já vamos dando pé, já vem dando pé Felipe Bartos, dá aquela acelerada, segura, acelera, segura, vamos com a bandeira verde, é verde, 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 bandeira verde em velocidade, começa a segunda corrida desta primeira etapa da Copa, não, não, não é da Fórmula 4, nem a Copa ainda, eu já ia falar Copa Joy Chevrolet, um grande abraço para todo mundo da equipe Alpe, já vem fazendo a ultrapassagem ali, o numeral 31, já vai chegando ali o Giafone para cima do Barrichello, já vai tentando abrir caminho, vem, bate com roda, volta ali o Fefo Barrichello à frente do Giafone, disputa muito interessante neste começo de prova, Bartos é o primeiro, Graça o segundo, Anunziata o terceiro, aí vem o Barrichello e o Giafone liderando ali a trajetória para tentar conseguir avançar em uma posição, o Cleron não quer nem saber dessa brincadeira, já quer ir avançando, a gente vai acompanhando todas essas disputas, o Tessaro também já deixa Justine para trás, enquanto isso o Luca Staico vem buscando ali abrir o pelotão e olha só a ultrapassagem pela primeira colocação, lá vem Ricardo Graça, lá vem Ricardo Graça para assumir o primeiro posto, já deixou o Barrichello Bartos para trás, vem Ricardo Graça para a primeira colocação, já vem trazendo ali a reboque, o Bax, e ele tem que fechar a porta, porque o pelotão vem que nem louco para cima dele, 12 minutos e meio para o término da corrida, Graça é o primeiro, Bartos segunda, Anunziata o terceiro, vem ali o Barrichello e o Giafone, vem lutando ali pela quarta colocação, mas quem é o primeiro é o Ricardo Graça, já assumiu e já abriu mais de dois décimos sobre o carro do Bartos, que já vem ali agora trazendo o Bax, o Barrichello e o Giafone, tudo junto e misturado, meu caro Dan Sticke, muita disputa nesse começo de segunda corrida. Exatamente, Matheus, muita disputa nesse início de segunda corrida, porém, todos se respeitando e tivemos aí um pequeno problema com o Vivo Barrichello, antes da largada realmente ele acabou saindo ali, por isso ele foi ultrapassado logo na primeira curva e o Victor Bax mostrando aí que mesmo ser o último piloto a ser confirmado na Fórmula 4 Brasil, ele está mostrando talento, está indo para cima aí do Bartos. Está mostrando muito talento, mostrando muito desempenho, a primeira colocação do Ricardo Graça, já fez um 3551, já coloca aí um bom período, aí quase um segundo ponto um sobre o Felipe Barrichello Bartos na segunda colocação, que traz a reboque ali, o Anunziata, também o caro Nathan Sayun, belíssima largada do Ricardo Graça, que agora já consegue abrir uma diferença considerável sobre o pelotão, a bucha é do Bartos. É, mostrou que o pole não é salvo por uma largada do safety car, a gente sempre tem a tendência de que o pole se dá bem por ser uma largada em fim indiano, dispara na frente, mas o Graça já foi para cima e já passou e colocou por dentro que foi uma manobra muito linda, e vale destacar também, o Giafone fez a mesma manobra que fez na primeira corrida, mas tomou um X ali do Fevo Barrichello. Exatamente, acabou tomando um X, mas mostra toda a qualidade desses pilotos, é a segunda corrida da Fórmula 4 Brasil, é corrida rápida, já vamos chegando a 10 minutos de corrida, lembrando que essa corrida 2 tem apenas 18 minutos mais uma volta, largamos aí sobre safety car, olha quem aparece em décimo segundo, já já você vai ver, o Lucas Staico já aparece na décima segunda colocação, que no meu computador a liderança é disparado do Ricardo Grácia, Barthes é o segundo, Anuziata o terceiro, o Pax é o quarto colocado, o Fevo Barrichello na quinta colocação, já vamos chegando aí, aparecendo o Nicolas já foi em sexto, o Nick Monteiro na sétima colocação, o Pedro Clerot é o oitavo colocado, está marcando um pontinho, depois aí já vem o Luan Lopes, o João Tesser, o Vinícius Tessaro, Lucas Staico na décima primeira colocação, todos esses pilotos aí da Fórmula 4, quarta volta, 10 minutos, ponto 10 segundos, você está no portal High Speed Brasil, desce, highspeedbrasil.com.br, curta, compartilhe, comente as nossas redes sociais, fique por dentro também de todas as nossas novidades, quer automobilismo, vem, e olha a ultrapassagem, vem pra cima, na ultrapassagem ali, o Vitor Bax pra cima do Anuziata, mas volta pra frente ali, o piloto do carro 28, eles vêm lado a lado, é briga interna, e quem ganha com isso, é o Bartes, que vai abrindo uma distância, fecha a porta novamente, bem pra terceira colocação ali, o Bax deixando ali o Anuziata pra trás, uma belíssima ultrapassagem, meu caro Danisfic, belíssimo trabalho, que na primeira corrida ele demorou, agora ele resolveu rapidinho. Exatamente, Matheus, eu ia frisar isso, na primeira corrida, os dois já estavam disputando posição, agora na segunda corrida, novamente, os dois estão brigando ali, agora um pouquinho mais pra frente, e os dois pilotos da KTF, uma briga em equipe. Quem também acabou ficando um pouco pelo caminho, foi o Nicolas Monteiro, perdeu duas posições, Arupê do Clerô, e também para o Luanz Lopes, vem na frente aí, o Ricardo Grácia, marcando volta mais rápida, 1,29 e 0 pra ele, contra aí, a última volta, 1,29.366 do Felipe Bartes, olha só, o Grácia já se colocando numa grande posição, para a vitória nessa corrida, ele que é o líder isolado, na sua tela agora, o numeral 29 ali, o João Tesser, vem abrindo o caminho também, e lá vai quase meio segundo de vantagem, sobre o Tessar, Tesser ali, sobre o Tessar, o Vinícius Tessar, aparece na décima primeira colocação, lembrando, que nessa prova, marcam pontos apenas, os oito primeiros colocados, ou seja, tem que remar, muito para chegar, nesta zona de pontuação, já vem piloto travando roda, já vai fazendo lá em cima, o ramp, a curva da mata, e agora eles vão descer, em direção ao Sacarrolha, é bem baixo, uma série de curvas agora, se errar a primeira tomada, não consegue acertar as demais, fez a primeira, fez a segunda, já vem passando todo o pelotão, já vai sofrendo um pouco de pressão ali, o Nicolas Giafone, mas que por sua vez, vai pressionando o Barrichello, a liderança, é do Ricardo Gracia, meu caro Nathan Sayum, que vem ali, com uma certa tranquilidade, e já leva 2.8 segundos, de vantagem, para o restante do pelotão. É, a famosa distância segura, não é uma categoria tão apertada, como é a Fórmula 4, que está na primeira etapa, 2.8 já é tranquilo, mas para frente, a distância tranquila, vai ser 4 segundos, que é igual a cada categoria, de fórmula no mundo, mas, por enquanto, está com a corrida na mão. Por enquanto, com a corrida na mão, vem mostrando um grande trabalho, quem também vem querendo abrir, o caminho ali atrás, é o Pedro Clerot, para cima do Nicolas Giafone, eles foram muito bem, na primeira corrida, mas nesse momento, disputam a sexta colocação, o Giafone vem aí, com a última volta, do Giafone, foi muito interessante, foi de 1.29, é, a melhor volta dele, diga-se de passagem, 1.29.6, contra 1.29.5, do Pedro Clerot, ou seja, a disputa, vem sendo milésimo a milésimo, enquanto isso, o Ricardo Grácia, baixa novamente a volta, 1.28.6, e só nessa volta, foi 6 décimos, de segundo, mais rápido, que o Felipe Bartz, ou seja, a liderança tranquila, vem mostrando, um grande desempenho, aí, para o Ricardo Grácia, que é líder da corrida, com 6 voltas, na sua tela, nós temos a disputa, aí, ó, Pedro Clerot, já vem aí, o Luan Lopes, já vem trazendo aí, a reboque, todo esse pelotão, aí, ó, que vem embutido, esses dois últimos carros, e o Clerot, não quer saber de nada, sofre a pressão, do Lopes, mas pressiona, o Giafone, eles estão, na verdade, limitados, neste momento, pelo desempenho, de quem vem na quarta colocação, que é o Richard Anunziata, que vai segurando, todo mundo ali, meu caro, Dan Stic, Exatamente, e com isso, o Graciaca agradece, vai para frente, vai fazendo a minha felicidade também, que eu apostei nele, vou liderando aqui, entre a gente, né, primeiro acertar o vencedor, possível vencedor, e uma disputa muito bonita, também a geração de imagens, aquelas câmeras de drone, então, da muito boa forma, a 4 Brasil está de parabéns, nesse início de campeonato. Quem está de parabéns, é Pedro Clerot, que vem para cima de Giafone, coloca o carro por dentro, já fez ali, lado a lado, a tomada da curva 1, já vem, lado a lado, também, na curva 2, faz a ultrapassagem, belíssima ultrapassagem, de Pedro Clerot, antes de chegar na Caipirinha, já tinha deixado o adversário para trás, que também, já tem mais uma ultrapassagem, acaba sofrendo também, a ultrapassagem do Nicolas Monteiro, ali atrás, o Pedro Clerot, vai escalando o pelotão, aparece agora, na sexta colocação, trouxe o Lopes junto consigo, vem uma certa mudança de posições ali, no pelotão intermediário, na altura da sétima volta, faltando apenas 5 minutos e 20, a liderança é do Ricardo Grácia, que na última volta, fez 1,28, 4,49, novamente, volta mais rápida, contra 1,29,7, ou seja, a diferença, vai subindo, e já passa de 5 segundos, meu caro Natan, tá ficando tranquilo, e sossegado, pro Grácia, tranquilo e favorável, meu amigo, literalmente, já dizia o refrão daquela música, tá tranquilo, tá favorável, pro Grácia, mas não tá tão favorável, assim, é, pro Barrichello, pro Fefo Barrichello, que já vê ali, o Pedro Clerot, se aproximando dele, de olho, nesta 5ª colocação, a disputa tá muito interessante, olha novamente aí, o Lucas Staico, vindo pra cima, do Nicolas Monteiro, vai conseguindo a ultrapassagem, essa ultrapassagem, vale a 9ª colocação, Lucas Staico, que largou lá no final do pelotão, largou na última colocação, e agora, já é o 9º colocado, que tá de olho aí, na luta, pela pontuação, na sua tela, o líder da disputa, Ricardo Grácia, tá aí na sua tela, bonitão, garoto jovem, traz um patrocinador, patrocinador forte, é o líder, dessa segunda corrida, com menos de 4 minutos, meu caro Pedro Rodrigo, quer falar, falou, chamou, falou. É isso aí, agradecer todo mundo, que tá aqui, daqui a pouco a gente vai falar, um pouquinho mais, sobre os comentários, mande seu superchat, nos ajude aí, sendo membro, que é muito legal, mas eu tenho que lembrar, que nós estamos em maio, maio amarelo, um mês, pra diminuição, dos acidentes, que são uma das maiores, causas de morte, no Brasil ainda, mas, tamo aí, pra lembrar, pra todo mundo, lugar de correr, é no autódromo. Exatamente, tem todo um preparo, pra isso, você vai acompanhando, aqui no portal, Raiz Speed Brasil, na sua tela agora, o Felipe Barrichello Bartos, vem na segunda colocação, traz a reboque, o Vitor Bax, e o Richard, anunziata, todo mundo junto, e misturado, nona volta, 3 minutos, ponto 10, você vê que o líder, na disputa, já sumiu, ele já tem mais de 6 segundos, de vantagem, na última volta, 1,287 por Grazia, contra 1,295, do Felipe Barrichello, ou seja, o Ricardo Grazia, tá num outro patamar, de corrida, é quase um segundo, mais rápido, por volta, mostrando um grande desempenho, ou um grande acerto, meu caro Dan Stic, do Ricardo Grazia, nessa corrida. Exatamente, aliás, uma curiosidade, os dois pilotos, que venceu, o piloto que venceu, a primeira corrida, o Pedro Clerot, e o Ricardo Grazia, que tá vencendo, essa segunda corrida, dois pilotos, que dominaram suas sessões, se afastaram, muito dos outros pilotos, e claro, o Pedro Clerot também, tendo um grande destaque, crescendo aí, na classificação, a pegar mais uns pontinhos aí, pra manter a liderança, e partir pra terceira prova, pra sair do Velocitar, com a liderança no campeonato. É, quem não tá sossegado, nessa tranquilidade, agora é o Felipe Bartos, que sofre um pouco mais, de ação, do Victor Batos, através dele ali, vão chegando na curva do Sacarrulha, faz a curva pra esquerda, vem pra direita, novamente pra esquerda, todo mundo pressionado, vai criando-se aquele trenzinho, atrás do segundo colocado, tem que ter um pouco mais de ação, tem que colocar o carro de lado, se quiser a colocação, fala Pedro Rodrigo. Eu? Você quer que eu fale? Eu falo, eu falo com você. Fala aí, rapaz, você clicou no botãozinho pra falar? É, eu cliquei no botãozinho, porque eu queria lembrar, Ricardo Graça, esteve no programa Alucinados por Velocidade, se eu não me engano, no começo desse ano. Exatamente, já passou aqui na tela do portal, Raiz Speed Brasil, Ricardo Graça é o primeiro, leva 7.6 segundos de vantagem sobre o Bartz, que é o segundo. Esse leva um sopro de vantagem ali, sobre o Vitor Bax. A diferença é essa que tá na sua tela no momento, é um pelo de ovo, mais meia casquinha. Vai entrar dentro da traseira ali do Bax, o Bax e não quer nem saber, não conforma, é Barrichello, é Felipe Bartz, Felipe Barrichello Bartz e Vitor Bax. É o 24 contra 1, e o Anunziata não quer nem saber. Ele vai chegando, ele vai se aproximando, ele já traz ali o Fefo Barrichello atrás dele, já vem Edu Klerô, se aproximando desse pelotão, traz o Lopes também ali, o Luan Lopes, todo mundo junto e misturado, se um passar ou se um errar, um vai dar ruim. Vamos fazendo ali a curva da mata, já vai fazendo todo o trabalho lá em cima, na curva do museu, agora é a descida. Agora a aceleração é pra embaixo, menos de um minuto para o termo da corrida, olha onde o Bartz vai, vai lá pela parte interna da pista pra tentar fechar a porta, o Bax vem por fora, ficou a curva pra esquerda, vem o Bartz, fez a tomada, fez esquerda, fez direita, novamente pra esquerda, aceleração é pra embaixo. Agora vem umas curvas mais de raio longo, antes de chegar na curva da paciência, enquanto isso, o Ricardo Gracia do outro lado, já completou mais uma volta, 1.28.7, ele vai abrindo um caminhão de vantagem, já tá em quase 10 segundos. Nós estamos na décima volta, vamos ter mais duas ainda, olha na sua tela, o líder, bonito, tranquilo, calmo, sossegado, vai passando, completou mais uma volta, agora aparece todo o pelotão. Vem aí, na sua tela, o Bartz, o Vax, Anunziata, Barrichello, Cleró, Lopes e Staico. Staico já é o oitavo colocado, entrou na zona de pontuação, o Lucas e Staico, e já vem se aproximando ali, deste pelotão também. Você já viu o carro vermelhinho surgindo no final do seu vídeo, ele vai se aproximando dessa galera toda aí, enquanto isso, o Bartz vai segurando o pelotão. Vem pra ir pela décima primeira volta, a corrida tá chegando ao seu final, penúltima volta da disputa, e nessa, quem se deu mal foi o Bax, que agora já vê ali o Barrichello indo pra cima do Anunziata e assumindo a quarta colocação. Vamos, tendo troca de posições, meu caro da Stic. Viu sim, Fittipaldi no chat, muito obrigado por essa participação, um grande abraço pra você, e olha a disputa emocionante agora, da segunda, terceira, quarta, tem a quinta posição ali, os pilotos brigando, o Bax crescendo muito nessa reta final e mostrando desempenho, e vamos ver o que vai acontecer, Fefo e o Barrichello também fazendo ultrapassagem, não tá nada definido, Matheus. não tem nada definido, mas tem muita gente de olho nessas posições do pódio, quero deixar um grande abraço aqui pro Wilson Fittipaldi, o Wilson Fittipaldi, lenda do automobilismo brasileiro, um grande abraço, muito obrigado, e você vai acompanhando a Fórmula 4, vai chegando mais uma vez ali, olha aí na sua tela, o Ricardo Grácia, ele vem pra abrir a última volta, ele vem pra abrir os últimos 3.443 metros em velocidade, abriu a última volta, Barrichello Lubartes na segunda colocação, Vitor Bax é o terceiro, o Fernando Barrichello é o quarto, o Richard Uniciado quinto, Luan Lopes aí na sexta colocação, ele vai colocando por dentro, vai tentando ultrapassagem, teve que dar aquela travada de roda, fechou a porta à frente dele, o Anunziata, Pedro Clerot é o sétimo colocado, Lucas Steyck o oitavo, Nicolas Jafone o nono, Nicolas Monteiro na décima colocação, e nós temos um piloto rodando lá no fundo, ficou pelo caminho, e aí filho? Aí já, aí passa todo mundo, passa o pelotão na sua tela, aí a gente vai reacompanhar agora aqui ó, vem ali o número 28, né? Ih rapaz, viu o mundo ao contrário, o Richard Uniciata viu o mundo ao contrário, meu caro Dan Steyck. É, nesse momento, volta, final, os piloto querendo ganhar posição, aquele pontinho extra, às vezes acontece esse exagero. Entrou muito rápido na curva. Exatamente, entrou muito rápido na curva, e saiu de traseira, e agora vai ficar lá pra trás. É, já ficou, acabou perdendo muitas posições na sua tela, vem ele, bonito, tranquilo, assumiu a primeira colocação logo no começo da corrida, vem aí, vem Ricardo Grácia, vem pra fazer as últimas curvas, já vai fazendo ali atrás, a curva da paciência, fez a ferradura, fez a curva da paciência, já vem pra ganhar a curva da vitória, já vem pra apontar o carro, vem pra vencer, Ricardo Grácia, vem pra vencer o carro número 5. Ricardo Grácia, vem ser, aí vem o Barrichello Bart, vem na segunda colocação, traz o Fernando Barrichello na terceira colocação, tem dois Barrichellos no pódio, Pedro Cleró é o quarto, Lucas Staico aparece na quinta colocação, que mudança nesse final de corrida. Lua Lopes, o sexto, o Nicolas Jafone, o sétimo, Vitor Bax na oitava colocação. Rapaz, eu preciso ver aonde mudou todas essas posições, porque a gente acompanhava o Grácia, mas os Barrichellos estão dominando o pódio, meu caro Nathan Sayun. A gente tem que ver o replay, porque estava ali o Bax no meio deles, aconteceu alguma coisa que a gente não viu, alguma ultrapassagem ali, vamos ver se a organização mostra o replay pra gente, aqui ó. Aí vamos ver lá, aí você vê o Bax com o Bax pra cima dele, o Bax fecha a porta por dentro, aí o Bax vem aqui pegando, ah, pegou o bananão ali, aí ficou sem bico, cara, aí não. galera ó, já falaram que pista é pista, zebra é pista, mas essa proteção, esse bananão aqui não é pista não, galera lá ó, perdeu o bico do carro e aí já era, ficou sem a proteção ali, ficou sem a asa aerodinâmica, e aí o Fernando Barrichello aproveitou-se da situação, assumiu a terceira colocação e foi pro final. o Bax teve que chamar o jardineiro pra dar uma olhada lá no traçado de velocidade e com isso vem aí o Ricardo Grácia, o Barrichello em segundo com o Barrichello em terceiro, o Pedro Clerô na quarta colocação, o Lucas Staico em quinto, o Juan Lopes em sexto, o Nicolas Jafoni o sétimo, o Vitor Bax acabou cruzando a linha ainda na oitava colocação, marcou mais um pontinho, acabou sendo prejudicado no final, mas vale destacar que o Pedro Clerô que largou em oitavo, quarto colocado, marca bons pontos aí campeonato, meu caro Dan Stic, tá explicado, o cara quis usar aonde não podia. Exatamente, infelizmente o Vitor Bax vinha fazendo uma excelente corrida, acabou exagerando ali no final, é aquela fome por conseguir o resultado melhor, conseguir o segundo lugar, não deu boa, perdeu o bico e um detalhe, dois Barrichello no pódio. É, dois Barrichello no pódio, meu caro Natan Zayun, aí você vê toda a festa do Ricardo Grácia, vai saindo do carro ali, foto número um, isso, tem que aparecer bonitinho na foto, galera. Meu caro Natan Zayun, aí a vitória do Ricardo Grácia, a vitória merecida, colocou o carro na primeira colocação e só abriu vantagem, não é à toa que levou mais de 10 segundos aí para o segundo colocado. É, né, a gente teve uma vitória bem tranquila dele, aproveitando ali o começo de corrida, bom, teve um ritmo bom, né, mas ainda estou encolcado com esse final, rapaz, olha aqui a classificação final, os primos do pódio, Barrichello e Barrichello, né, o Felipe com o nome de Bartos, mas a gente chama de Barrichello por causa dessa grande família, né. Exatamente, aí a confirmação do resultado, o Ricardo Grácia primeiro, o Felipe Bartos em segundo, o Fevo Barrichello terceiro, Pedro Cleiro quarto, Lucas Staico em quinto, Luanópolis o sexto, o Nicolas Jafoni o sétimo, o Vitor Bax o oitavo, Nicolas Monteiro nono, o João Tessar o décimo, o Vinícius Tessar o décimo primeiro, o Lucas Uchini o décimo segundo, o Nelson Neto o décimo terceiro, o Richard denunciado o décimo quarto, a Aurélia Nobils na décima quinta colocação, e aí você está marcando, você vê o Ricardo Grácia ali com 16 pontos, marcou 15 da vitória, mais um ponto pela volta, mais rápida a corrida aí, teve 20 minutos e 36 segundos, de vantagem a gente agora, aguarda aí, a classificação do campeonato é essa, Pedro Cleiro com 36 pontos, Grácia o segundo com 22, Fevo Barrichello terceiro com 22, Nicolas Monteiro com 18, Nicolas Jafoni 17, Felipe Bartos 16, Vitor Bax 11, Iaianus de Ata 8, Staico 6, Lopes 5, e Tesser 2 pontos, esses pilotos até agora, aos 11 que já pontuaram na etapa, a liderança é de Pedro Cleiro, que amanhã vai defender essa liderança, numa corrida que vale 25 pontos. É isso aí galera, e só deixando um abraço aqui, para o Evandro Toledo, que mandou aqui mensagem, o Antônio Daniel, o Roberto Martins, o Claudemir Barbosa, o Vieirinha, o Wendel Freitas, o Robin Tom Filho, o Mangini, Tiago Risley, Thomas Kess, Iri Nelson Castro, vixe, é muita gente aqui, está difícil até de achar, o Júnior Fim, Pedro Henrique Carneiro, André Luiz Fern, vixe, tem um monte aqui, se eu falar o nome de todo mundo, vai o resto da tarde, e o Matheus. Ah, mas, isso é muito bom, muito obrigado para cada um de vocês, que nos acompanharam aqui, no portal High Speed Brasil, segunda corrida da Fórmula 4, não, não vai embora não, não vai embora, nem levante de onde você está, a não ser que você leve o seu celular junto com você, daqui a pouquinho tem o pódio da Fórmula 4, e aí, nós vamos, para a corrida da Copa Shell, HB20, direto e reto, e logo depois, tem Stock Series, senhores, então, não nos deixe, não nos deixe, fiquem conosco aqui, nesse momento, meu caro Dan Stic, corrida mostrou as suas expectativas, com a vitória aí, da aposta do Ricardo Grácia. É, já sai na frente do nosso campeonato aqui, na frente de vocês, primeira vitória minha, e parabéns aí aos pilotos, ao Grácia, por ter vencido essa etapa, parabéns ao Bartz também, ao FIFA, o Barrequeiro, que estava ali emocionado no final, ele que quase chegou no pódio, na corrida 1, chegou a abraçar ali o Dudu, grande figura também, corre na freca hoje, expectativa alta, agora para a terceira corrida, também expectativa, está muito boa, porque eles não vão ter aquela, preocupação de, talvez danificar o carro, para a prova seguinte, é a última prova, desse final de semana, e também mandar aqui, o abraço, além do, eu que mandei um abraço, para o Wilson Fittipaldi, também mandar um abraço, para a esposa dele, a Rita, que está sempre aí, com o Wilson, e sempre nos ajudando também, grande abraço para você, um grande abraço, a Dona Rita, sempre muito solista com a gente, vamos lá, vamos para o pódio, na terceira colocação, Fernando Barrichello, terceiro lugar, festa dele ali, muito feliz, muito satisfeito, com esse terceiro lugar, na segunda colocação, o Felipe Barrichello Bartz, Felipe Bartz, aí na segunda colocação, vem trazendo o sobrenome de Bartz, e na primeira colocação, o Ricardo Grácia, vai receber ali, o seu troféu agora, o chefe de equipe, ali de todo, do time do Ricardo Grácia ali, não sei se eu não me engano ali, se é da TMG, ou da Full Time ali, tem que dar uma olhadinha aqui, da Full Time também né, segunda vitória da Full Time, no final de semana, e agora, o piloto vencedor, Ricardo Grácia, e o troféu para ele, agora pilotos, levantem o troféu, levantem o troféu, mostrem cada um no seu lugar, aí, subam ao lugar mais alto, ao lugar mais alto, bem aí o pódio com os três pilotos, calma aí, voltou, aí, a Copa Shell HB20, e vamos aí, ficar de olho no pódio, você vai acompanhando todo o pódio, a galera agora é hora daquela festinha marota, daquela festa do champanhe, vai todo mundo jogar champanhe em cima, todo mundo, é, você tem macacão limpo para amanhã né, tá, todo mundo com macacãozinho limpo para amanhã né, porque esse negócio, nesse calor, dá um cheiro que soca por Deus hein, rapaz, será que ele tem uma lavanderia ali, para eles particular, é, o problema é lavanderia, essa hora lá em velocidade, não vai ser fácil de arrumar, esse negócio não seca até amanhã, ou vai, tem que ser delivery, cheiroso de champanhe, ou vai com negócio cheiroso, de água de lavadeira molhado por inteiro Natan, deve ter um varal aí também né, porque é uma área gigante aberta, deve dar tempo de secar sim, Bom, a gente vai para as entrevistas, aí você vai acompanhando aí o Fevo Barrichello, o Fernando Barrichello aí, que chegou na terceira colocação, são todos jovens pilotos, da categoria de base, meu caro, Natan, queria que você falasse aí das suas, se as suas expectativas para a corrida foram cumpridas, e o que que você aguardou aí, se está tudo certo. Ah, para mim foi melhor do que a primeira corrida né, a gente teve ali, apesar de não ter tido tanta briga pela liderança, quando a gente esperava ter, tanto na primeira quanto na segunda corrida, a gente teve um pelotão intermediário bem agitado né, então, é uma coisa que marcou esse dia de hoje né, eu acho que vai marcar o dia de amanhã também né, terceira corrida, os pelotos vão vir com tudo, até porque a próxima corrida é só em julho, então, esse medo que você falou né, de o piloto ter medo de quebrar o carro, tudo, acho que não vai existir né, o cara vai querer usar tudo, porque daqui dois meses não dá para esperar né, Pois é velho, pessoal, não está com medo do carro, estão cada vez pegando mais confiança, vamos ver nesse domingo de manhã, quem vai acordar aí, iluminado para a terceira corrida da Fórmula 4, lembrando aí, que você acompanha a Fórmula 4, no portal High Speed Brasil, durante toda a temporada de 2022, aí você vê o Bruno Vicara, falando com o Ricardo Graça, Ricardo Graça aí, visualmente cansado, em virtude do calor, que está em velocidade, esses meninos também sofrem muito dentro do carro, apesar de ser uma corrida curta, o pessoal lá no YouTube do High Speed, também falando bastante, a galera bem animada, e disposta lá no youtube.com.br, High Speed TV BR, sejam todos muito bem-vindos, aí você vai ouvindo as palavras do piloto, daqui a pouquinho, a gente já tem aí, a formação do grid largada, para a Copa Shell HB20. Meu caro Pedro Rodrigo, qual que é a hora da corrida amanhã, da Fórmula 4 para a galera? Ixi, aí você me pegou, peraí que a gente... Peraí que a gente já vai dar uma checadinha rapidinha aqui, amanhã, regulamentos, horários, então amanhã, a prova é o meio-dia, então umas 11h30, a gente já está aqui, umas 11h40 da manhã. É isso aí, de umas 11h40, já está todo mundo aí, Wilson mandando aqui um abraço, Hi Charlie, porque aqui a gente tem, é uma audiência de peso, temos aí o Wilson Fittipaldi, temos o Matias Binotto, temos o Charles Leclerc, A galera não perdoa uma, a galera não perdoa uma, mas aí vamos aguardar, então amanhã, às 11h40 da manhã, nós teremos aí, a terceira corrida da temporada, de 2022, terceira corrida dessa primeira etapa, da temporada de 2022, da Fórmula 4, a galera perguntou, cadê o som da entrevista, a gente tentou colocar o som aqui, no primeiro momento, mas veio tão baixo, tão baixo, que a gente decidiu aí, e acaba optando por não colocar para vocês aí, porque senão vocês não iam ouvir nada, e nem nós, a respeito dos pilotos, a gente tinha a decisão de imagem, quero deixar um grande abraço, Natan, suas considerações finais aí, para essa segunda corrida da Fórmula 4, lembrando que domingão, amanhã tem mais, logo na hora do Rango. Eu queria mandar um abraço especial, para todo mundo que acompanhou a gente, uma audiência enorme, nas duas primeiras corridas, é muito bom estar acompanhando, participando desse começo de temporada, de uma categoria tão importante aqui, do lado de vocês, e mandar um abraço também, para o meu amigo Dan Stic, falar que o fim de semana ainda não acabou, e ainda posso empatar com ele. Bom, eu dei sorte, porque eu apostei no mesmo que ele, então assim, eu já estou de olho aí, no cara que é o bom, eu já estou dando aquela sortezinha maravilhosa, marota, apostei no mesmo que ele aí, no Ricardo, graças, Natan, um grande abraço para você, e até a próxima. Um grande abraço Dan, um grande abraço Matheus, e um grande abraço Pedrão também, um grande abraço, a gente continua amanhã, e vamos para o fundo. Vamos que vamos, que o show não pode parar, meu caro Dan Stic, suas considerações aí, Ricardo Grácia venceu, mas para amanhã, expectativas muito grandes. Expectativas grandes, Natan, você ficou para trás, eu e o Matheus aí, liderando aí, as nossas apostinhas aqui, para ver quem vence as corridas, expectativas gigantes para amanhã, e mandar um recado também aqui para o pessoal, o pessoal que falou aí, que não conseguiu ouvir a entrevista, não tem problema, eu vou sair daqui, vou entrevistar os pilotos, e depois trago aqui amanhã, na nossa transmissão, e na transmissão vocês, terão entrevista com os três primeiros colocados, podem ter certeza disso. Exatamente, então, o Daniel agora vai lá, para o pós-corrida ali, do pessoal da Fórmula 4, tem HB20, ainda tem Stock Series, e você fica com a gente, aqui no portal High Speed Brasil, dá um grande abraço para você, até daqui a pouco, a galera segue comigo, mais um pouquinho aqui ainda. Abraço Matheus, abraço Natan, obrigado a todos que assistiram a EFE 4 Brasil, e vamos lá, até amanhã pessoal. Esse também aí, o Dan Stico e o Daniel, vindo com a gente, direto lá no autódromo de velocidade, e eu falei para vocês, que a corrida de domingo, já tem formação de grid montada, então, eu já vou dar o grid para vocês, da corrida deste domingo, tá, a pole position, é do Lucas Staico, com o Pedro Cleró em segundo, Ricardo Graça terceiro, Nicolas Monteiro quarto, Fernando Barrichello quinto, Nicolas Jafone o sexto, Aurélia Nobels, na sétima colocação, Lucas Uchini o oitavo, o Nelson Neto o nono, Vinícius Tessaro o décimo colocado, o Richard Anusiata o décimo primeiro, o João Tesser o décimo segundo, Vitor Baques o décimo terceiro, o Luan Lopes o décimo quarto, e o Felipe Barrichello Bartz em décimo quinto. Esse último lugar do Barrichello Bartz, é reflexo dele não ter podido participar, da classificação dessa sexta-feira, por isso ele largou em último, na primeira corrida desse sábado, e vai largar em último também, amanhã, na corrida de domingo, lembrando que amanhã serão 20 minutos, mais uma volta de, 25 minutos, mais uma volta de corrida, ou seja, uma corrida cheia, com pontuação completa, 25 pontos para o vencedor, e assim sucessivamente, para os 10 primeiros colocados, se você entrar lá, no highspeedbrasil.com.br, você fica muito informado, e também no youtube.com.br, highspeedtv.br, amanhã, já está, é, definido, nossa, nossa pré-corrida, amanhã, às 11h50 da manhã, tá, para a segunda corrida da Fórmula 4, então amanhã cedo, 9h20, nós temos a Stock Series, e às 11h50, nós temos, a corrida, a terceira corrida, da Fórmula 4, e no final da tarde, também nós teremos, a Copa Shell HB20, que daqui a alguns instantes, você acompanha, conosco, ok, galera, a gente vai acompanhando aqui, todos os comentários de vocês, é, galera, está falando aqui, a transmissão é muito boa, só falta moderação, no canal, no canal para algumas coisas, aí a gente já está trabalhando, nessas situações aí, que nós temos, muita coisa para dar uma segurada, tá bom, e aí a gente vai vendo, toda essa disposição, o pessoal está falando aqui atrás, aqui ó, do carro, da Fórmula 1, é um Toyota de 2006, né Pedrão, realmente é o Toyota de 2006, né, é um pôster realmente, do carro da Toyota, do lado de cá nós temos, a Ferrari do Rubens Barrichello, também ali, com o numeral 2, tá bom, Pedrão? Uma obra de um certo desconhecido, né, é um tal de Cobra, né, é humilde, né, ninguém conhece, né, ninguém conhece, o Cobra ainda nessa época, não era o que, conhecido como é hoje, mas, já fazia, é, grandes obras aí, Exatamente, e esse pôster aqui, foi o Pedrão que conseguiu, esse pôster do nosso lado aqui, da Toyota, que o Pedrão, ele conseguiu de uma forma bem interessante, um dia ele conta essa história para vocês, que nos acompanham aqui, no youtube.com.br, highspeedtv.br, tá bom, galera, muito obrigado aí, por cada um dos elogios, e também das críticas, tá, críticas construtivas, são sempre muito boas, para o nosso próprio crescimento, e isso é muito bom para a gente, a gente está só aguardando agora, a liberação das imagens oficiais, para começar a transmissão, da Copa Shell HB20, a narração, é do Osiris a narração da Copa Shell HB20? A narração do Osiris. A narração vem aí com o Osiris Jr., a Copa Shell HB20 para vocês, e nós, daqui a pouco, eu e Pedro Rodrigo, ao vivo, vamos voltar daqui a pouquinho, com a primeira corrida, dessa terceira etapa, da Stock Series, depois de dois autódromos velocíssimos, a Stock Series, chega para a Velocitar, um traçado um pouco mais técnico, tinha gente comemorando muito, a chegada no Velocitar, meu caro Pedro Rodrigo, por causa de um traçado, onde vai exigir um pouco mais dos pilotos, e não tanto da velocidade dos carros. É, vai, para falar a verdade, para o carrinho, o HB20, que é pequenininho, ele tem um pouco mais, ele consegue se desenvolver um pouco mais, mesmo tendo o motor, mais baixo e mais lento, que o Stock e o Stock Series, só que é um carro, que é mais ágil nas curvas, tudo, e vale lembrar, que é um autódromo, estilo Tilke, é um autódromo, com muitas freadas, é um alhérito muito técnico, e isso explora muito, e acaba, defazando o carro, durante a corrida, né? Exatamente, isso mostra, as diferenças, dos equipamentos, o que vai trazendo, tudo isso daí, o Pedrão está com a tela dele, aberta para todo mundo, olha que bonitinho, vai subindo o comentário, olha a quantidade de gente, que vai aparecendo ali, é uma coisa, uma coisa satisfatória, ali meu caro, meu caro Pedro Rodrigo, a voz da consciência está falando hoje? O que a voz da consciência acabou de dizer para a gente aí? já que você chamou, já que você me chamou, eu quero muito agradecer a cada um dos que estão no chat, porque a gente bateu hoje mais de 1.400 pessoas assistindo a Fórmula 4 aí com vocês, então, muito obrigado a todo mundo que está aí, nossa voz da consciência falando aqui, agradecendo a cada um de vocês, que nos acompanhou através aqui do chat no youtube.com.br, a Speed TV BR aí, a galera veio acompanhar a corrida com a gente, a gente agradece muito aí o apoio e a confiança no nosso trabalho, para a galera que não conhece o nosso trabalho, a gente faz Copa Joy, a gente faz Copa Truck, a gente faz Stock Series, estamos começando aí também com a Copa Opala 4100 nessa temporada de 2022, vamos com a Fórmula 4, já fazemos transmissão das mil milhas do Brasil, ou seja, a gente vem com um grande know-how de transmissões, e a gente vai agora para a pista de velocidade lá com o grid, meu caro Pedro Rodrigo, é isso aí para Copa Shell HB20? É isso aí, agora a gente vai para Copa Shell HB20, narração aí do Osiris, eu acho que vai ser um pega para capar essa prova, exatamente, então eu vou pedir para a nossa voz da consciência, para o Pedrão ali, colocarem as imagens oficiais ali, já colocaram no youtube, já está nas imagens, já está nas imagens, ainda não tem a narração deles, porque ainda não começou, mas eles já abriram a imagem para a gente, exatamente, então você já vai acompanhando aí as imagens da Copa Shell HB20, aqui no youtube.com.br, eu volto daqui a pouquinho, eu vou tomar aquela aguinha, e daqui a pouco eu volto para a transmissão da Stock Series, ao lado de Pedro Rodrigo, daqui a pouco a gente vai ter emoção aí, da principal categoria de acesso, a Stock Car Pro Series, que para este domingo, tem Ricardo Zonta na pole position, um grande abraço a todos, e a gente volta já já, fiquem agora com a Copa Shell HB20, primeira corrida desta terceira etapa. isso é uma coisa da consciência, bota já aí no ar para a gente, as imagens que já está aberta para aqui, e deixa uma musiquinha, enquanto não começa o nosso querido Osíris falar. e aí e aí e aí Amém. 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 Da vida sou guerreiro, não admito erro De ouvir meus heróis e suas cenas noheteiros Fundo da fé, velocidade, editação Da licença eu tô na pista e é para ser um campeão Da licença eu tô na pista e é para ser um campeão Refeito, humildade, muita velocidade Refeito, humildade, muita velocidade Obrigado por assistir. 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 Meio no jardim ali o Diego Valini. Consegue manter o carro na pista. Catucci já vem pulando para ser o terceiro colocado. Já ganha a posição do Bruno Testa. E aí essa disputa lado a lado. Francisco Meirelles está ali. Meirelles que subiu de categoria. Olha o que faz o Leonardo Reis. Perdeu o ponto. Passou direto. E aí o Rafa Reis agradece. O irmão vem, assume a liderança de prova. Já vem para ser o líder o Rafa Reis. Catucci vem para ser o segundo Bruno Testa. É o terceiro. Vamos ver onde o Leonardo voltou. Daniel Nino já está ali também. Atrás do Bruno Testa. Você vê que o Rafa Reis volta exatamente à frente do Beto Cavaleiro. Que é o décimo colocado de prova. Aí vem todo o pelotão da categoria Super. E mais atrás um pouquinho a galera da Elite. Alguns carros danificados ali. A gente vai observando. Vai tentando identificar. Lá no meio. Teve algum toque ali do índio com o Zebra. O Zebra saiu para um lado. O índio saiu para o outro. Aí o índio acaba ali acertando também o carro do Vitor Andrade. Que a gente acabou de falar do menino. Está aí estreando. Já estreou tomando panca ali do Marcos Índio. Olha só. Uma outra escapada do índio aí. Já sem o controle do carro. Pneu dianteiro furado aqui. Pneu dianteiro direito furado. Vamos ver se ele consegue chegar no boxe para a troca do pneu. E também para colocar o para-choque dianteiro. E isso é péssimo para o índio. A nível de campeonato. Ele está disputando o campeonato desse ano pela categoria Elite. E vai trazer um grande prejuízo para ele. Ele vai ter que entrar para o boxe. Não sei se o carro vai ter condição. Porque... E olha. Eu tive a impressão de cortando, Pimenta. De ver o João Pedro Bortoluzzi com problemas no carro ali na região do Sacarolha. O líder da categoria Elite. Ou melhor. O líder da categoria Super. O João Pedro Bortoluzzi. Pode estar com problemas. Vamos buscar aí nas imagens. Isso acontece. E olha o Daniel Nino. Por fora aqui na 1. Tentando dividir a curva. Com o Bruno Tessa. E o Tessa leva a melhora. E olha quem vem ali. Tiago Ribeiro. Para levar vantagem também para cima do Daniel Nino. Leonardo Reis vai tentando a sua recuperação. Traz com ele ali o Francisco Meirelles. Vem em um ritmo alucinante. A categoria pró. Leonardo Reis para cima do Rafa Teixeira. Rafa Teixeira vem ali se defendendo. Nesse momento ele é o oitavo colocado. Leonardo Reis é o nono. E o Leo Reis que caiu nessa freada da curva 5. Ele passou do ponto. Teve que travar tudo. Mas foi difícil trazer. Ele acabou indo para a grama. Perdeu a primeira, segunda, terceira, quarta. Agora ele se encontra na oitava posição. Já está fazendo um dos melhores trechos. A pista é dividida em três trechos. O segundo trecho. Que é o intermediário. Ele foi agora pouco mais rápido. E olha o Francisco Meirelles aí mergulhando para cima do Rafa Teixeira. Você viu que o Leonardo Reis já ganhou a posição ali. E chamou o Francisco Meirelles para vir junto com ele. Para irem lá na frente. Na tentativa de alcançar os líderes de ganhar em mais posições. E o Rafa Reis já abre um segundo em relação ao Catute. Que largou muito bem. Nesse momento a gente tem a liderança da Elite com o Arthur Scherer. A liderança da categoria Super. Nesse momento é do Augusto Freitas. Vai pela liderança aí o Freitas. E quem fez uma grande largada. Que agora encontra-se no segundo lugar. Em segundo lugar da categoria Elite. Foi o Lucas Bornemann. Bornemann. Largou lá atrás em oitavo. Já em três voltas. Duas voltas. Já está em segundo. Com entre ele e o Scherer da Elite. Tem dois pró. Que é o Fernando Júnior e o João Vieira. Ele passou por esses dois. Vai ter briga pela Elite bem forte. Olha só. Tem imagem recuperada para você da largada. Para a gente visualizar mais uma vez. Essa imagem também vai sendo observada aí pelos comissários. que estão analisando o caso e já anunciaram que após a prova vão complementar essa análise do que aconteceu aí. E a gente vai revendo aí por todos os ângulos para você acompanhar o que pode ter rolado. O primeiro a sair ali foi o Agostinho Ardito. Depois teve o toque. Agora por trás a gente pode identificar, Pimenta. O carro 80, ele deu um toque, foi para cima, óbvio, sem querer, mas deu um toque no índio. Olha lá. Aí está o sanduíche do índio. Fizeram o sanduíche do índio. O colamarino sai ali também. E esse toque é que danificou o carro do Bortoluzzi. Mas depois disso, o número 80 foi para cima do índio, que aí desgovernou o índio. Foi quando ele bateu no zebra e voltou para o outro lado. O zebra foi para um lado, ele para o outro. Portanto, o sanduíche inche de marcos índio. E aí a gente está vendo o Francisco Meirelles na imagem recuperada também, para cima do Rafa Teixeira. Ocupou ali a parte de dentro da pista na curva 1 e ganhou posição. E aí a galera vindo de trás, com gente saindo de boxe. E todo o pelotão da Copa Shell HB20 nessa primeira prova deste fim de semana, terceira etapa da temporada. E o Rafa Reis já começa ali. O Catucci está chegando perto, hein? Já caiu um pouquinho a vantagem do Rafa Reis em relação ao Catucci. O Thiago Ribeiro vai para cima ali do Bruno Testa para brigar pela segunda posição. E aí você vê o Arthur Scherer ali, ó. Esse carro azul, 116, é o líder da categoria Elite. É o Arthur Scherer. Ele já faz a ultrapassagem para cima do Beto Cavaleiro. Traz com ele o Humberto Guerra, que está aí na categoria Pro também. É o décimo primeiro colocado nesse momento, tentando ganhar posições ali. O Humberto Guerra para cima do Beto Cavaleiro. Aí é disputa de posição dentro da categoria. E falando do Rafael Reis e do Catucci, eles estão sumindo na frente. Já abriram quase três segundos para o Bruno Testa. Virou nessa última volta agora o Rafael Reis, 1,55 e 8. O Catucci, 1,55 e 7. Já caiu para 0,4, hein? Enquanto os outros, terceiro, quarto e quinto, sexto colocados, viram na casa de 56, 3, 56 e 7. Mas tem a ver com essa briga de posições, né, Pimenta? Sem dúvida nenhuma. Todo esse bololô aí, a galera vai acompanhando. Quem está mais atrás está ali metido nas disputas de posições. E com isso, o tempo de volta, a tendência é de baixar realmente. Quem está mais de cara para o vento, como é o caso nesse momento do Rafael Reis, a tendência é ele abrindo vantagem. E o Scherer pela categoria Elite, dominante. Sumindo na frente, está em décimo primeiro lugar na geral. Virando tempos muito rápidos. Para você ter uma ideia, 1,57 e 2 nessa última volta. O segundo colocado da Elite, que é o Lucas Bornerman, virou 1,58 e 3. Ou seja, abrindo muito e colocando entre ele o Lucas 3 da categoria Pro. Exatamente o que eu ia falar. Nesse exato momento é importante criar esse escudo, né, para garantir o pódio da categoria. Você vai vendo a tentativa de recuperação aí do Leonardo Reis para cima do Luiz Senna Júnior. E aí o Daniel Nino, que é o quinto colocado de prova nesse momento. O Nino que fez um trabalho excelente, os dois primeiros treinos, liderou. Olha o Leonardo Reis aí, colocou por dentro, para cima do Senna Júnior. Ali na região do Sacarrolha vem para ganhar posição. Vem na recuperação o Leonardo Reis, já é o quinto colocado, hein. Lembrando que ele estava em oitava agora há pouco, que eu falei. O de olho nele, que ele está bem rápido. Pegou a mão dessa pista, porque ela é muito técnica essa pista. E ele está em condições de atacar agora o da frente e buscar uma melhor posição para que o grid de largada para a segunda prova seja a melhor para ele. A gente viu essa ultrapassagem aí do Leonardo Reis para cima do Senna, Pimenta. Vamos colocar assim, dentro do padrão que a gente está acostumado de disputa da Copa Xhb20, foi uma ultrapassagem fácil, vamos dizer assim, em um trecho de aceleração em descida que tem uma freada forte para o Sacarrolha. E aí a gente tem que lembrar que a gente tem a questão dos pesos, né, que são colocados aí nos carros a cada corrida, a cada etapa, dependendo do resultado que a gente tem nas classificações. O quanto isso influencia aqui no Velocitar, enquanto a gente está vendo essa briga aí do Catute para cima do Rafa Reis valendo a liderança de prova? Aquela freada, onde ele ultrapassou, o Léo ultrapassou, foi na freada do Sacarrolha. Você vem de quarta marcha, pé trancado, bastante rápido, a 178 por hora, mais ou menos. Passou 100 metros, freia, terceira, se vê que não vai dar uma segunda marcha. Quando o cara da frente não quer que isso aconteça, não quer ser ultrapassado, é só vir no meio da pista. Porém, ele deve ter entendido que, deixando o Léo passar, o Seninha deve ter entendido que seria melhor para ele, porque os de trás, ele vai, engata no Léo e vai embora, e os de trás não conseguem chegar. Se eles ficassem brigando, era capaz de, os caras que estão de trás, um segundo e meio, dois segundos atrás dele, chegar muito rápido, aí o Senna perde uma, pode perder duas ou três posições. Mas esses 30 quilos, olha o toque aí do Bruno Pierozano, vem fazendo uma etapa sensacional, fez um excelente treino de classificação, Bruno Pierozano acaba sofrendo esse toque, e vai ficando fora de prova, o Bruno Pierozano já estava fazendo uma baita de uma escalada, era nesse momento o quarto colocado na categoria Elite, o Bruno Pierozano vai ficando fora de prova, a gente vai rever. Ele vinha ali na disputa por posições, olha só. E aí o Léo Rufino, ele praticamente subiu ali na traseira do carro do Léo Rufino, depois teve mais um toque entre eles, e sai no prejuízo aí o Bruno Pierozano, é fim de prova para ele. E só voltando a falar do peso, do lastro de sucesso que os pilotos que fizeram a segunda prova de Goiânia, eles trazem o primeiro 30 quilos, o segundo 25, até chegar no quinto colocado com 5 quilos, decresce de 5 em 5. O Léo não tem peso nenhum, e o Seninha tem 30 quilos, porque ele venceu em Goiânia. Venceu em Goiânia. Faz a diferença sim. Então, está explicado o porquê dessa ultrapassagem do Léo Reis, com uma certa facilidade para cima do Seninha. E está explicado porque o Sena não fez nenhuma oposição, deixou, porque sabia que ele estava mais lento. O Sena foi muito inteligente. Está aí o líder Arthur Scherer, líder na categoria Elite. Carro 116 que está aí na sua tela, Arthur Scherer vem que vem acelerando, vem forte ali na liderança de prova. E ele vai mantendo entre ele e o Lucas Bornemann, que é o segundo colocado da Elite, dois pilotos da categoria Pro. O que é importante para ele é esse escudo. Lá na frente, quem é o líder é o Rafa Reis. Só que Alberto Catucci não dá folga para ele não. A diferença já foi maior, já tinha caído para 0,4. Catucci tentou um ataque. O Catucci tem nesse momento a melhor volta de prova com 55,701. Vem num ritmo, mas parece que deu uma tiradinha de pé. Entre aspas, essa tiradinha de pé, claro. Para tentar chegar aí, tem mais uma imagem recuperada para você. Na disputa de posições. Olha a briga do Augusto Freitas aí. Tocando porta, vindo na dividida. Ali com o Pedro Perdoncini. Pedro Perdoncini que é um dos caras que está aí. Com um layout bem bacana dos carros. A gente teve vários pilotos trocando de layout, né? Nessa etapa. E o Pedro Perdoncini está aí também na sua disputa de posições. E nós temos aqui, estreando nessa etapa, o numeral 42, o João Vieira. É um piloto que veio da Europa. Já tem experiência em fórmulas, inclusive. Só andou em fórmulas. É a primeira vez que ele está tendo contato com carros, com tração dianteira, inclusive. Exatamente. Ele andou na categoria freca, que a chamada categoria freca é um Fórmula 3 europeia. Teve um terceiro lugar em Mônaco. Ele tem 24 anos. Em 2019, ele foi o melhor Hulk naquele ano dessa categoria. Então, boa sorte a você, João. E que a categoria o receba, como já recebeu, de braços abertos. Está trazendo aqui a experiência de fora. A experiência europeia para dentro do Brasil. E ele vai acelerando aí nessa corrida 1. Corrida 2, vem o Rogerinho Cruzeiro, que é o parceiro dele. Está ali o nome do Rogerinho Cruzeiro já. Aí no Parabrisa. E o João vai fazendo também a sua prova. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o João na prova. Ele vem numa prova de recuperação, porque eles não tiveram uma boa posição de largada, não. E nesse momento ele é o 18º colocado no geral e 13º colocado na categoria pró. E aí o Léo Rufino, que os treinos não foram bem, em nenhum treino foi bem, na classificação deu uma melhorada e agora vem atuando forte. Já é o 4º colocado na elite. Fazendo tempos muito bons. Quer dizer, está pegando na referência a mão da pista. Vai buscando um melhor posicionamento em entrada de curva para poder dar motor antes e, consequentemente, melhorando a sua performance. E olha o Lucas Bornemann aí colocando por dentro para ganhar a posição ali do Beto Cavaleiro. Lembrando que o Bornemann é de uma categoria, o Beto é de outra. O Bornemann foi 3º lá em Goiânia. Está carregando peso também. O Beto foi 2º em Goiânia. Também está carregando um peso um pouquinho mais pesado. E aí o Lucas Bornemann vem ali para ganhar a posição na categoria elite. Ganha a posição no geral do Beto Cavaleiro e diminui a distância para o Arthur Scherer, que é o líder da categoria elite. Está aí a classificação da categoria pró para você. Rafa Reis é o 1º, o Beto Catucci é o 2º, o Bruno Testa é o 3º, o Thiago Ribeiro é o 4º e o Daniel Nino vem pela 5ª posição. Na elite, o Arthur Scherer é o 1º, o Lucas Bornemann é o 2º, o Gustavo Teixeira é o 3º, o Léo Rufino é o 4º e o Diego Valini é o 5º colocado. E na Super a gente tem a liderança do Augusto Freitas, com o Léo Martins em 2º, com o Thiago Sansana em 3º, com o Leandro Parisotto em 4º e com o Thiago Rizzo em 5º. E o Catucci engatado no Rafa Reis, essa é a briga pela liderança, foi agora um pouquinho mais rápido, milésimos mais rápido de 2º, o Léo, é o Rafa em relação ao Catucci, mas o Catucci nas freadas está chegando muito e está buscando um melhor posicionamento para atacar e ultrapassar o Rafa já já. E a gente tem a informação da direção de prova que o toque lá do Pedro Perdoncini com o Freitas vai ser analisado pós-prova. Chega já a comunicação aqui dos comissários desportivos de que aquele toque entre os dois vai ser analisado no pós-prova com o Augusto Freitas. E aí a gente tem a disputa do Vitor com o Thiago Rizzo. Rafa Teixeira veio para a boxe, tem problemas ali no carro do Rafa Teixeira, ele tinha sofrido um toque, é um dos envolvidos na confusão da largada, e agora ele veio para a boxe. Acabou tomando o X do Thiago, freou muito lá dentro, deu para ver o carro balançando, isso é sinal que ele freou muito forte, pôs marcha, conseguiu parar, mas não conteve o X que ele tomou agora na curva 1. É bom sempre a gente ficar de olho aí, o Agostinho Ardito acelerando, você acompanhando junto com a gente aqui. E está aí a disputa, os dois não desgrudam. Vão andando no mesmo ritmo, está aí o Léo Martins, vem puxando ali o Agostinho Ardito. Eles vão tentando escalar pelotão, puxando. Às vezes tem muito disso também, né, Pimenta? Às vezes carros de categorias distintas, os pilotos se levam para frente para tentar ali acompanhar, chegar nos seus concorrentes, e às vezes da mesma categoria também acontece isso. E o Huberto Cavaleiro tem algum problema, porque ele fez as duas voltas atrás, sinal para o Lucas Bornemann passá-lo, o Lucas passou, opa! Ih, aí tem gente já fora de pista! É o Vitor Andrade, que ele se envolveu no acidente com o Roberval, desculpa, o Roberval é o pai dele, com o Índio, e acabou voltando para a pista, mas... De novo na curva da Subira, no mesmo lugar do Leonardo Reis, hein? Rodou na curva 5. Essa curva é uma curva fechada, que você tem que vir frear forte por terceira marcha. O que que acontece? Quando você vem na Caipirinha, é tudo de pé trancado, é gostoso, a velocidade é legal, você se acostuma com a velocidade, mas de repente tem que frear. E é uma freada muito próxima do fim da Caipirinha, que é um S tipo ao Ruge, muito rápido. E a hora que chega, o cara perde um pouco. Passou um metro, já não para mais. Exatamente. E chega a informação agora de uma penalização em tempo para o Pedro Perdoncini, por aquele toque que a gente observou já anteriormente, com o Freitas, e aí vai ser penalizado em tempo o Pedro Perdoncini. os comissários já estão definindo. Cinco segundos é a penalização para ele por esse toque. Está aí a classificação na categoria para você da categoria pró. Enquanto a gente vai vendo o líder que é o Arthur Scherer. E já voou ali um limpador de para-brisa. Olha como está danificado o carro do Léo Martins. Vai ter que entrar para a boxe. E foi uma panca forte, hein? A Copa Shell HB20 determina que é por regulamento, inclusive. Avariou para-choque. Tanto dianteiro quanto traseiro tem que parar para que agarressem a equipe e solucione e aí ele pode voltar à pista. Rafa Reis é o líder na categoria pró na Elite. O Arthur Scherer é o líder. E no líder da Super, quem que é? Augusto Freitas. Está na pista, vai acelerando, vai garantindo a liderança de prova. E devagarzinho o Rafa Reis vai abrindo de novo do Catute. Está sendo mais rápido toda a volta um décimo. Agora já são quase oito décimos. Está em quatro agora há pouco. Já são quase oito décimos de vantagem que o Rafa está abrindo em relação ao Catute. Pois é, e os irmãos Freitas podem estar indo para o terceiro pódio consecutivo, hein, Pimenta? Fizeram pódio em São Paulo, fizeram pódio em Goiânia e estão próximos aí de garantir mais um pódio na categoria super. E o índio voltou. Você vê como a equipe H-Race é rápida. Colocaram outro para-choque nele, acertaram a vida dele e mandaram ele para a pista. Agora ele está acompanhando os dois primeiros colocados. Ele está atrás do Catute e está atrás do Rafa Reis. E o Léo Martins já vai receber ali na passagem do PSDP a bandeirinha para entrar em box, a sinalização para entrar em box para o conserto ali do para-choque traseiro. Bruno Tessa está aí, Tiago Ribeiro está na cola dele, Daniel Nino vem junto com ele e o Leonardo Reis já está ali também. Aí você está vendo na tela terceiro, quarto, quinto e sexto colocados de prova na categoria pró. E sabe quanto eles estão virando? Quanto? 57.4, 57.3, 56.9, 56.6. E o outro 56.7. Quer dizer, a diferença de 3,2, 3 décimos de um para a outra a cada volta. E lá na frente o Catute virou 56.0 e o Rafa Reis virou 56.2 na briga pela liderança. Olha o Leonardo Reis mergulhando ali. O Nino tenta fechar a porta para ele e ele já vai ocupando espaço, tentativa de ocupação de espaço por ali e acabou não concretizando. E o Tiago Ribeiro faz tempo que está nesse comboio do Bruno Tessa. Olha a briga pela liderança aqui e o Marcos Inde está justamente ali, atrás dos líderes. Olha o que eu falei, o Tessa veio para o meio da pista, colocou o carro no meio da pista, um pouquinho, não tanto meio. Pronto, o piloto já inibe a ação dele. É mais complicado, né Pimenta? Até porque os carros são muito iguais, não dá para tentar alguma coisa por fora ou um mergulhão por dentro. É risco. O mergulhão ali é muito rápido se você chega no saca-olha e o saca-olha é muito travado, então não dá para dar um mergulhão. Bruno Tessa vai garantindo ali a terceira posição de prova lá na frente, vai passando para continuar líder o Rafa Reis na categoria Pro. E diga-se de passagem, esses carros com um câmbio novo, uma relação de marchas mais curtas, ficou muito legal de guiar. Nós testamos eles na quinta-feira, fizemos o check-down em todos os carros, olha, é muito bom, ficou muito bom, tanto a parte de câmbio quanto a parte de freio, mais uma vez a Garrei se acertou na veia e os carros estão aliás muito bons. E essa encurtada de diferencial significa o quê? Significa que o piloto vai jogar a marcha antes. Exatamente. na verdade encurtou o câmbio não em diferencial e com isso você tem umas trocas de marchas a mais entre uma reta, uma curva e outra, coisa que não tinha antigamente. Então ficou mais prazeroso de guiar até. Exatamente. E tempo de volta ficou super legal, mesma coisa, quer dizer, não mudou nada, apenas o trabalho de piloto e a longevidade dos câmbios. Olha, eu estou de olho aqui porque o Arthur Scherer já não tem mais o escudo de ninguém da categoria própria o Lucas Bornmann, que é o segundo colocado, mas ele vai conservando uma vantagem. Está aí o Arthur Scherer cheiaço na sua tela. Ele já está brigando com os caras da PRO que estão ali à sua frente, Humberto Guerra Júnior e o Rodrigo Barone pra tentar criar novamente o escudo pra esse carinha que está ali o carro 41 do Lucas Bornmann. 5.7 segundos separam o Lucas Bornmann que é segundo do Scherer que é primeiro. É bom ficar esperto e aí já tem o Montan e já tem gente parada ali no meio da pista e é o Perdoncini. Você vê, é tudo na curva 5, ó. Exatamente, olha só. Ele veio por dentro, aí teve o sanduíche do Perdoncini agora com o Valini no toque ali num primeiro momento com o Valini e com o Enzo Gianfrate. E aí a gente vê mais uma escapada, só que aí já é o começo da descida, né? Do Sacarrolha, do Leonardo Martins que tinha que voltar pra boxe, pro concerto, agora já terminou de pra dar o serviço. é isso que causou. É uma imagem recuperada, me chama a atenção, aqui a nossa direção foi ali naquele toque que causou o amassado na traseira do carro do Rufino. E o Léo Reis que largou na pole, que fez a primeira, a segunda curva e a Caipirinha em primeiro e errou na curva 5, caiu lá pro oitavo, já passou o Nino que era o quinto, já se posiciona em quinto e vai atrás do Ribéry. Ribéry vai pra cima do Bruno Test, colocou por dentro, agora se posiciona na um, coloca duas na grama, o Testa vai escapar aqui do outro lado, vai pro passeio do jardim, vai no off-road, o Ribéry passa, o Testa fica ali, perdendo a posição também pro Leonardo Reis que já veio, veio fazendo a curva certinha, veio dentro da pista pra garantir essa posição. É isso que a gente quer ver, é muito bonito, você viu o trabalho do Ribéry colocando por dentro pra não bater no Testa, porém, sem perder velocidade, metendo marcha pra baixo, buscou no alicate pra parar o carro, conseguiu, deu uma espanada, viu que ia bater, colocou na grama e o Testa não deu moleza pra ele. Uma linda ultrapassagem. E vale a gente rever, né? Coisa bonita, a gente gosta de ver, olha como vem ali, ó, o Ribéry, olha o trabalho do volante, olha, tem uma marquinha ali no volante, só pra você ter uma ideia do tanto que o piloto trabalha no volante com esses carros da tração dianteira, com a traseira bem leve, o tanto que o piloto vem segurando na reta, a gente tá falando de uma reta, né meu amigo? Então olha todo o trabalho do piloto, o Thiago Ribeiro fazendo uma ultrapassagem espetacular pra cima do Bruno Testa e de carona o Leonardo Reis aproveitou e veio, e aí a briga da liderança, Rafa Reis e Alberto Catucci há dois minutos pra gente zerar o cronômetro de prova, hein? Eu tô pra dizer que não tem nada resolvido nesse momento, esquece isso que tá na tela aqui agora porque o Thiago Ribeiro já passou, o Leonardo Reis já passou, o Bruno Testa quinto, né? Isso aí é em relação à volta anterior que eles fecharam. Os líderes já vêm chegando pra fechar mais uma volta, os líderes da categoria pró. Tá aí o Rafa Reis, tá aí também o Alberto Catucci, olha o Rafa Reis ali, ó. Vocês viram que a saída da vitória, o Catucci foi um pouquinho mais pra fora, perto da zebra, e o Rafa Reis não foi tanto? Onde acelera, cada um deles, se um acelera três metros antes, o carro esparrama lá pra fora. É uma diferença de tocada aí, ficou visível pra nós que estamos assistindo a essa bela corrida, disputadíssima. Já tem um minuto pra acabar, nem parece que começou agora. E é isso que faz a diferença, né Pimenta? Se todo mundo fizer a mesma coisinha igualzinho, todo mundo vai virar ao mesmo tempo, daí não tem graça. Tá aí o Rafa Reis, vai ter que partir pro traçado defensivo já já o Rafa Reis porque o Catucci vem, estamos pela penúltima volta de prova. faltando um minuto pra zerar o cronômetro. O Catucci vem pro ataque. Eles passaram aqui no fechamento de volta com uma diferença de 0,4. O carro do Rafa Reis me parece que tá um pouquinho mais equilibrado. Eu ia falar isso. Se deva à calibragem, porque é a única coisa que o piloto pode mexer. O que que tá fazendo aí? O Catucci tá tentando colocar o pé no acelerador um pouco antes pra ter chance de atacar, mas com isso o carro dá uma esparramada e vai pra cima da zebra. Isso faz com que ele aumente a metragem da pista pra ele em relação ao Rafa Reis que tá guiando o redondinho. E olha, a diferença do Arthur Scherer pro Lucas Borna caiu pra 3 segundos. Só pra te avisar, se prepara pra última volta aí. Pedro Pimenta, você ligado com a gente aqui com as emoções da Copa Shell HB20. eles já descem ali pelo saca-rolha. Você vê a diferença do traçado. O Catucci vai buscando espaço pra colocar a pontinha do carro ali pra ocupar o espaço e tentar partir pra outra passagem. Faz um traçado diferente aqui na paciência. Aí perde um pouco do contato ali com o Rafa Reis que é o líder. O Catucci tinha que sair muito mais rápido da vitória que é essa curva agora. Aí com certeza ele vem pra dentro pro lado esquerdo o Rafa. o Catucci vem pro lado direito mas não vai acontecer isso porque ele tem um a força de motor é igual e ele não fez isso. Mas se ele coloca por fora ele dá o X no Rafa. Igual fez o Ribéry. Mas infelizmente pro Catucci isso não aconteceu. Aberta a última volta de prova pra categoria pró. Com o Rafa Reis na liderança. Opa! Deu uma beliscada na grama ali o Rafa Reis. Catucci vem tenta uma aproximação. Já vai passando pra completar a volta também o Arthur Scherer como líder da categoria Elite. E tem penalização aí pro Pedro Perdoncini a gente já anunciou essa penalização de 5 segundos. Vamos focar aqui com o Rafa Reis na liderança de prova com o Catucci tentando alcançá-lo. Podemos ter uma daquelas chegadas que só a Copa Shell HB20 proporciona. E agora é mais olho no retrovisor do que olhar pra frente né Primento? Mas você viu a geladeira que é o Rafa Reis? Por que a geladeira? Ele não tá nervoso porque tem um monstro atrás dele que é o Catucci. Ele tá tranquilo por quê? O kart trouxe toda essa bagagem guia desde os 8 anos de idade. Tá com pouca idade mas já tem uma bagagem enorme e isso dá tranquilidade ao cara. Já chega no último setor da pista a Rafa Reis a partir daí meu amigo é descida ele vem pelo meio da pista já fez o traçado de defesa Catucci não ataca não tem uma distância ali pra tentar um ataque o Rafa Reis vai pros últimos metros o Catucci acompanha na Elite o Lucas Bornemann viu a vantagem do Arthur Scherer ser ampliada pra 4.2 o Gustavo Teixeira tá na caça do Lucas Bornemann pela segunda posição ali na categoria Elite na Super o Augusto Freitas vai mantendo a liderança de prova aí vem o Rafa Reis na segurança na tranquilidade na liderança de prova vem pra última volta vem pra fazer a curva da vitória aqui no Velocità já vem pra acelerar já vem pra botar marcha já vem pra descida já pode chamar o Marcineiro já pode aumentar a estante porque tem troféu checando pra você Rafa Reis garante a vitória na corrida 1 da Copa Shell HB20 aqui no Velocità é o vencedor da categoria Pro pode celebrar pode comemorar Rafa Reis garante a vitória com o Alberto Catucci chegando na segunda posição de prova e aí está o Arthur Scherer o líder da categoria Elite pode chamar o Marcineiro pode aumentar a estante o troféu é seu Arthur Scherer também de ponta a ponta largou como pole da categoria pra garantir a vitória o Arthur Scherer na categoria Elite da Copa Shell HB20 corrida 1 aqui no Velocità e cadê o Augusto Freitas? cadê o líder da categoria Super? está aí depois de se envolver ali nos toques no comecinho de prova aí vem ele pra chamar o Marcineiro pra colocar o troféu de vencedor na categoria Super Augusto Freitas fatura a vitória aqui no Autódromo do Velocità e a partir de agora é só celebração é só comemoração está aí o Rafa Reis vai ali com a mãozinha pra fora vai abanando pegando um ar também né meu amigo porque não é fácil encarar uma prova toda assim nesse ritmo forte como foi agora mas a liderança é a vitória do Rafa Reis papai Reis está contentão lá ele falava assim estou preocupado porque esses dois quando largam lado a lado não dá boa coisa aí o Léo Reis tratou de facilitar a vida do papai Reis lá no boxe é o destino não deixou nós assistirmos uma das melhores corridas que poderia uma das melhores não porque cada corrida é uma melhor que a outra eu estou cansado de falar a mesma coisa mas o Léo e o Rafa Reis junto com o Catucci ia dar uma corrida uma mistura aí entre eles muito forte haja vista que o Léo caiu pra oitavo chegou em terceiro fazendo voltas a cada volta muito rápida muito próxima desses dois aí que ganharam e o primeiro e o segundo colocado então o Rafa Reis também deu um pouco de sorte pro Léo ter errado naquela volta porque ia ser triste a corrida pra ele aguentar o irmão e aguentar o Catucci e tá aí ó vou ressaltar Augusto Freitas nunca tinha andado de carro é cara que costuma andar de bike compete nas bikes né os irmãos vieram Augusto e o Thiago Freitas e a primeira vitória dos irmãos Freitas aqui na Copa Shell HB20 logo na sua terceira olha que imagem impressionante essa a gente não tinha visto ainda não hein e foi na entrada da Caipirinha de quarta marcha pé trancado hein pé trancado quando eu falo é o do acelerador lá no fundo e foi o Thiago Freitas tá aí o Thiagão ó saiu inteiro e bota macacão novo pra amanhã porque esse vai ter que ir pra lavanderia né com toda a certeza aí grande Thiagão bom que ele tá inteiro isso é o que mais importa pra gente pra sua recuperação então parabéns aí mais uma vez ao Augusto Freitas coincidentemente os irmãos né o Augusto com certeza garantindo e como eu sempre faço eu vou oferecer os meus aplausos pra quem eu achei nesta corrida que merece esses aplausos todos merecem mas tem uns que merecem o aplauso um pouco mais forte na categoria pró o Thiago Ribéry aquela passão que ele deu no testa que é um baita piloto na curva 1 naquela velocidade sem encostar no cara pra mim merece total aplauso e reverência você tá vendo aí ó categoria pró já passou ali Rafa Reis Catucci Leonardo Reis Thiago Ribéry e Bruno Testo em 5 primeiros o pódio da elite tá aí com Arthur Scherer Lucas Bornemann Gustavo Teixeira Léo Rufino e o Enzo Gianfrate e o pódio da categoria super com o Augusto Freitas com o Thiago Sansana com o Leandro Parisotto com o Agostinho Ardito e com o Thiago Rizzo são os caras que vão para o pódio na categoria super e o meu destaque só terminando na categoria elite não pode ser a não ser pro Scherer que guiou muito e fez por merecer a vitória e na categoria super esse que saiu da bike agora que você acabou de falar o Augusto Freitas parabéns aos três são os meus destaques e está aí a celebração bacana de todos eles está aí o Augusto com a esposa com o filhinho celebrando de montão e mais do que vencer uma corrida é a vitória pessoal eu acho de chegar aqui do nada vem na primeira etapa estreia já em Interlagos vai para a Goiânia conseguem pódio ali na quinta posição está aí para você o resultado geral da prova para a gente conferir Rafa Reis é o primeiro Alberto Catucci em segundo Leonardo Reis em terceiro o Thiago Ribeiro em quarto Bruno Testa em quinto Daniel Nino é o sexto Luiz Senna Júnior é o sétimo Francisco Meirelles o oitavo nona posição para o Beto Guerra Júnior e a décima para o Rodrigo Baroni todos eles da categoria pró aí vem o Arthur Scherer na décima primeira posição o primeiro da elite Lucas Borne em décimo segundo Gustavo Teixeira o décimo terceiro Léo Rufino o décimo quarto todos eles da elite Beto Cavaleiro em décimo quinto o João Vieira estreia com uma décima sexta posição décimo sétimo para o Enzo Gianfrate aí a gente completa ali a lista com os vinte primeiros com Augusto Freitas com Diego Valini e com o Thiago Sansana todos eles aí de parabéns por essa prova aqui no autódromo do Velocità e já temos a festa do pódio preparada aí com a categoria pró vamos acompanhar aí a festa está ali já o Bruno Testa Bruno Testa ergue o seu troféu também ali o Thiago Ribeiro não está com cara feliz não hein Pimenta mas era para estar era para estar largou mais lá atrás fez uma corrida excepcional e como eu falei eu aplaudi de pé a ultrapassagem que ele fez em cima do Testa que é um baita piloto esse Testa guia muito e o Thiago Ribeiro era para estar bem feliz e está aí a festa portanto do Rafa Reis o vencedor da corrida 1 da Copa Shell HB20 aqui no autódromo do Velocità para você acompanhar junto com a gente e curiosamente aqui eles são adversários mas Catute e Léo são companheiros de equipe no virtual correm juntos no virtual e correm na mesma equipe no kart também e vou falar o seguinte Rafa Reis ou você tem um outro macacão para amanhã meu amigo ou você vai esse cheirinho de champanhe amanhã não vai estar muito legal não mas com a felicidade colocada aí na cara dele estampada no sorriso dele ele não está nem aí para o macacão e está aí o momento de celebração do Rafa Reis depois do pódio a gente recupera essa imagem dele na pista já depois da vitória celebrando o resultado aqui na Copa Shell HB20 com essa vitória do Rafa Reis na categoria Pro é o terceiro pódio dele nessa temporada a primeira vitória do Rafa Reis na categoria Pro da Copa Shell HB20 vem aí agora o pódio da categoria Elite para você acompanhar junto com a gente com a vitória do Arthur Scherer também a primeira vitória dele e que final de semana do Arthur Scherer primeira pole position primeira vitória bom demais para o Arthur Scherer vamos lá vamos para o pódio categoria Elite aí o troféu para o Enzo Gianfrate que vem em um período de adaptação nessa categoria Elite ele que foi o campeão da Super no ano passado e fez uma corrida de recuperação porque na largada não deu para ver se enroscou caiu para décimo na categoria e chegou em quinto está aí o Lucas Borna celebrando mais um pódio e o vencedor da corrida Arthur Scherer o Arthur Scherer também vai erguendo aí o seu troféu bacana demais aí a celebração dos pilotos da categoria Elite sem banho de champanhe por enquanto aí vai toda a rapaziada ali já já a gente vai para o pódio da categoria Super também para você acompanhar aqui junto com a gente está ali o Arthur Scherer felizão Gustavo Teixeira voltando ao pódio depois da boa etapa lá em Goiânia vitória em Goiânia no terceiro lugar ele que nessa etapa está formando dupla com o Roberto Poças na corrida deste domingo o Roberto Poças é quem assume o carro aí portanto garantindo o pódio ali o Guga Teixeira e aí a festa dos pilotos dominante realmente na categoria Elite o Arthur Scherer com a sua primeira vitória nessa temporada da Copa Shell HB20 não, ele chegou na frente de quatro prós é isso é maravilhoso tem pilotos da categoria Elite hoje que já dariam trabalho para os prós a hora que passar o ano que vem vai ser bilascar é, se prepare aí você que curte as emoções da Copa Shell HB20 ali é toda a festa do Arthur Scherer quando chegou ali para a festa do pódio celebrando e celebrando muito já pode ir preparando aquela estante lá para colocar os troféus aí o Arthur Scherer e já já a gente vai para a categoria Super troféu da vitória vai lá para Criciúma com a vitória do Augusto Freitas com certeza muito emocionado com essa sua primeira vitória no automobilismo a gente não está falando de primeira vitória na Copa Shell HB20 ele está conquistando sua primeira vitória no automobilismo na sua primeira temporada também e é bom a gente lembrar disso é por isso que ele está de parabéns e levou o meu destaque porque não é fácil ainda mais numa categoria onde a competitividade é muito alta mas o nível dos carros a igualdade dos carros é grande também e essa pista ela é muito 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 técnica o cara se errar um pouquinho a tomada de curva ele já perde tempo aqui perde tempo ali são várias curvas tomar dois décimos por curva ele vai tomar mais de um segundo e meio quase dois segundos ele não ele está andando no ritmo dos carros da categoria pró e vai chegando ali o Augusto Freitas vai chegando o Thiago Sansana o Thiago Rizzo já está por ali o Leandrão Parizoto está ali também e a gente tem ali também a presença do Agostinho Ardito que repete o pódio também é bom lembrar os Arditos tem sido presença constante no pódio tiveram uma quarta colocação em Goiânia uma segunda colocação em São Paulo aí o Thiago Rizzo também garantindo mais um pódio nessa temporada ele tem uma segunda posição já já tem um pódio de segundo colocado que é o primeiro pódio dessa categoria sem João Pedro Bortoluzi verdade teve um um pequeno infortúnio um azar e acabou saindo da prova sendo alijado talvez do primeiro lugar está aí toda a celebração do Augusto Freitas a primeira vitória dele no automobilismo a primeira vitória aqui na Copa Shell HB20 essa vai lá para Criciúma com certeza esse troféu vai ter um espaço super especial né para eles acompanharem festa do pódio Pedro Pimenta domingo tem mais para a gente conferir aqui na Copa Shell HB20 eu tenho certeza que vocês que assistiram essa corrida vão estar ligadaços amanhã na rede TV às 4h 16h 16h30 que vai ser de novo uma baita corrida eu acho que vocês vão ser de novo agraciados com várias imagens maravilhosas e ultrapassagens feito aquela que eu até gostaria de ver de novo e eu vou olhar no Youtube e vou assistir de novo aquela do Ribéry em cima do Bruno Testo com toda certeza está no Youtube você pode assistir quantas vezes quiser onde quiser viu Pedro Pimenta e com essa cerimônia do pódio a gente vai fechando transmissão marcando encontro com você para amanhã domingo 4h da tarde seja aqui no Youtube seja na rede TV as emoções continuam com a terceira etapa da Copa Shell HB20 amanhã é corrida 2 parabéns pilotos obrigado a você que nos deu a audiência neste sabadão seguimos acelerando juntos obrigado velho obrigado velho tchau tchau olá você amante de automobilismo estamos de volta vocês não cansam mais de ouvir a nossa voz estamos aqui no portal Raiz Speed Brasil para a terceira corrida consecutiva a quarta desse sábado agora é hora de falar de Stock Series a categoria chega para a primeira disputa desta terceira etapa comigo a partir de agora Pedro Rodrigo Pedrão hoje foi cansativo hein mano nós estamos aqui ainda é isso aí vai ter muita disputa aí depois de uma corrida muito rápida que a gente teve aí no GP do Galeão que foi demais por sinal agora a gente vem aí para o autódromo vamos para o circuito do interior um circuito mais técnico circuito que se freia mais que se usa mais o balanço do carro muita coisa pode ser diferente exatamente estamos falando da Stock Series primeira corrida da terceira etapa a categoria que vem aí como base para os pilotos que querem chegar na Stock Car eu já vou trazer algumas informações bem dispostas para vocês como por exemplo os acionamentos de push que serão 12 para todo final de semana com 23 segundos de duração e 5 segundos de retardo ou do famoso delay até o acionamento para disparada do carro além disso são 200 segundos ou seja 3 minutos e 1 terço de espera ou seja pouco mais de 2 voltas para os pilotos poderem acionar novamente o botãozinho de ultrapassagem vai ser tem que ser com a cabeça e esses números são para o final de semana inteiro né Matheus exatamente isso é para o final de semana todo então não adianta o cara virar e falar eu vou acionar 10 vezes na primeira corrida que senão ele só fica 2 para a segunda a galera tem que saber dosar um pouco mais esses botões de ultrapassagem lembrando que nós já temos aí até a formação do grid de largada para a Stock Series daqui a pouco a gente vai ter imagens da pista vou até pedir para a nossa voz da consciência daqui a pouco está colocando algumas imagens da corrida do Galeão para você ir acompanhando enquanto nós estamos aqui no portal High Speed Brasil lembrando que pelo horário a corrida começa às 16h48 é isso então nós temos aí cerca de 20 minutos aí de pré-corrida e o grid de largada é o seguinte infelizmente sete carros como já não é de agora que todos já sabem o Vitor Batista é o pole position com 1.34.047 Arthur Leite o segundo 1.34.525 Lucas Hall terceiro 1.34.617 Zezinho Muguiati 1.34.685 Rafa Reis na quinta colocação 1.34.766 depois vem o Guilherme Bax numeral 28 1.36.681 e o Celso Neto na sétima colocação 1.37.534 esse daí o grid da Stock Series mais uma vez sete carros uma categoria que está extremamente equilibrada meu caro Pedro Rodrigo e que tem o Vitor Batista na posição de honra é Vitor Batista aí chegando bem aí isso é muito legal e ele vai estar como seu irmão esteve na disputa ano passado esse ano ele vai estar é só falando aí lá da classificação do campeonato uma vez o Pedrão já está citando aqui a classificação do campeonato é a seguinte Arthur Leist é o líder depois das vitórias da dupla vitória no Galeão no Rio de Janeiro é o líder com 100 pontos o Mugiati é o segundo com 92 o Vitor Batista terceiro com 90 Rafa Reis o quarto com 70 pontos Guilherme Bax o quinto com 61 Lucas Cole o sexto com 52 e o Celso Neto o sétimo com 31 pontos conquistados a Stock Series aí vai realizar mais uma série de etapas sendo esta aqui no traçado de velocitar e eu gosto muito de citar e mencionar o trabalho que os pilotos vão ter que fazer não só meu caro Pedro Rodrigo com os botões de ultrapassagem mas também com o sistema de freios porque nós temos uma freada um pouco mais forte na curva 1 que é a curva dos macacos na curva 5 que é uma curva de subida lá em cima no museu e na entrada do saca rolhas então a curva 1 a curva 5 a curva a curva do museu e a curva 8 que é a curva da entrada do saca rolhas por isso que eu falei é um circuito muito técnico tem poucos pontos de ultrapassagem mas os que tem são muito bons a gente já viu a disputa esse ano da Copa Joy lá como a gente passou aqui no canal e mostra muito ali a subida a hora que você chega para pegar a parte mais alta ali ali tem umas curvas bem legais que faz um freio bom e quem vier embalado consegue fazer ultrapassagem por dentro exatamente são pontos de ultrapassagem muito interessante e ao mesmo tempo a gente tem algumas curvas que são um pouco mais rápidas como por exemplo a curva 2 e depois a 3 e a 4 que são as curvas da caipirinha que eu costumo falar se o cara errar a primeira todas saem para o lado contrário todas saem erradas e isso acaba complicando demais a vida do piloto então assim a sequência de curvas ali da 2 3 e 4 até a tomada da 5 deve ser realmente muito bem feita por todos eles é isso aí ô Gui se você pudesse soltar um pouquinho as imagens enquanto a gente vai falando as imagens do Galil a gente agradece aqui mas lembrando aqui que a gente está no mês do maio amarelo que é o mês de prevenção de acidentes de trânsito em todo o território nacional e isso para a gente para o pessoal poder ver que é um dos problemas que mais matam no país são os acidentes nas grandes rodovias mas dentro de cidades você tem aí muitos acidentes entre motociclistas e tudo que acaba gerando não só a morte como alguns problemas de saúde e isso acaba acarretando muito mais custos ao estado e até também aos planos de saúde né Matheus é muita situação a questão do maio amarelo é muito importante todos nós que dirigimos e somos amantes da velocidade temos que tomar determinados cuidados então a gente vai aí de olho nessa situação a galera lá no youtube.com barra highspeedtvbr gostaria de deixar um grande abraço a cada um de vocês que está nos aguentando literalmente aguentando essa tarde de sábado barra princípio de noite aqui no portal highspeedbrasil convidando você também a curtir compartilhar e comentar as nossas redes sociais o youtube.com barra highspeedtvbr e também lá no facebook.com barra highspeedtv e também estamos lá no switchcam ou seja o portal highspeed ampliando e expandindo as suas plataformas você tem aí imagens ao vivo né das disputas da stock series é meu caro pedro rodrigo aí nós temos aí as imagens da primeira disputa da temporada onde nós tivemos algumas ultrapassagens bem interessantes e aí você viu que os carros estavam andando bem perto porque foram dois circuitos muito rápidos né e muitas retas botão de ultrapassagem toda aquela situação de que os pilotos tinham aquela força de arrasto mas velocitar não é assim em virtude do que nós já podemos ver hoje nas duas corridas da fórmula 4 e também na copa shell hb20 é isso aí já deu pra ter uma ideia de tudo que aconteceu inclusive no classificatório né da Stock Car que tivemos aí foi o o que é a mesma equipe né o mesmo patrocinador o mesmo patrocinador mas deixar um abraço aqui pro Weber sim vai ter agora Stock Series o Barãozinho S o Jackson o Douglas Martins e todo mundo que tá aqui acompanhando né gente curta compartilhe traga mais gente aqui pra assistir nossa live vai ter aqui muita coisa legal abração Vinicius Silva lá do Rio acompanhando aqui então vamos botar todo mundo pra ver aqui no portal High Speed que teve já muita disputa nesse sábado e amanhã ainda temos mais três corridas né Matheus exatamente amanhã a segunda corrida já da Stock Series será a primeira atração do dia aqui no portal High Speed Brasil logo depois na hora do almoço nós teremos a terceira e última corrida da Fórmula 4 isso ao vivo aqui com narração do portal High Speed Brasil e no final de tarde de domingo aí nós temos a segunda corrida da Copa Shell HB20 com a narração do Rodrigo com a narração do Azir Júnior e também com os comentários do Pedro Pimenta isso tudo você vai acompanhar conosco aqui no portal High Speed Brasil um dia de grande automobilismo o Vinícius está perguntando Vinícius cadê os carros da Stock Series nós estamos aguardando a liberação das imagens oficiais Vinícius porque eles ainda estão naquele processo de limpeza de pista fechamento da Copa Shell HB20 e abertura para Stock Series a corrida está marcada para as 16 horas e 48 minutos ou seja temos mais uns minutinhos antes da largada oficial a abertura de transmissão tem todo um processo que eles geram para poder chegar nesse ponto ou seja nós temos que aguardar o envio do sinal que vem direto de Velocital é isso aí mandar aqui um abraço também para a Agatha Lima ela está mandando hashtag 38 Brasil mudiate já tem torcida aí para o piloto que nesse momento aparece aqui no canto esquerdo da sua tela tem ali a torcida para ele hashtag 38 Zezinho mudiate aí piloto que vem demonstrando um grande desempenho nessa temporada de 2022 aí um dos favoritos ao título é isso aí ele que vem no começo de temporada muito forte né isso está mostrando o crescimento que ele teve da primeira temporada para essa né Matheus exatamente mostra aí o ano passado ele teve um ano de aprendizado bateu por diversas vezes na porta da vitória conseguiu pódios e esse ano já vem com grande desempenho aí bem como também o Rafa Reis bem como também o Arthur Leiste que o ano passado teve muito trabalho e aí nas últimas etapas deslanchou conseguiu vitórias conseguiu grandes resultados está mostrando aí muita força do Rio Grande do Sul no automobilismo o pessoal da técnica está trabalhando já está entrando aqui em contato com o pessoal direto de velocitar e a gente vai acompanhando tudo isso daqui a gente o pessoal fala mas a Stock Series tem apenas sete carros é infelizmente né Pedrão apenas sete carros em virtude de uma série de fatores uma série de fatores que está mudando e está se provando isso o carro ficou mais barato que o último ano e mais rápido né Matheus comparado já ao Stock Pro Series isso é muito legal e vou falar para você sim vale a pena o custo é alto mas o custo para se correr no Brasil o Bruno Batista está perguntando quanto custa correr na categoria hoje deve chegar por volta de um milhão a temporada só que você tem transmissões em vários canais na televisão você tem todo um pacote que pode agregar ao seu patrocinador é um custo que é consideravelmente alto e aí muita gente não está de olho nessa situação que infelizmente acaba complicando a vida de todo mundo o pessoal vai ver ali a equipe W2 o Vinícius vamos ver se fatura essa etapa porque realmente deu seu motor técnico no Rio de Janeiro e muita gente esperava um pouco mais da W2 especialmente uma equipe da casa outro fator também muita gente ainda comentando sobre a Fórmula 4 duas grandes corridas a primeira com 25 minutos a segunda com 18 minutos o Pedro Clerot e o Ricardo Grácia venceram respectivamente primeira e segunda corridas amanhã de manhã nós teremos mais uma disputa amanhã de manhã barra hora do almoço porque a corrida tem largada prevista para as 12 horas 8 minutos vulgo meio-dia e 8 e o Portal High Speed Brasil abre transmissão às 11h50 11h50 Pedrão é isso aí amanhã a gente vai ter a derradeira aí e teremos também a segunda aí etapa da Stock Series às 9 né da manhã se eu não me engano isso já vou checar aqui o horário que abre a transmissão vou checar aqui o horário domingão 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 isso 9h20 da manhã a gente abre a transmissão da Stock Series e um bom horário à tarde se eu não me engano às 4h20 da tarde 4h transmissão do Portal High Speed Brasil já também para a Copa HB20 Copa HB20 Faxel HB20 finalizando aí o final de semana que por sinal foi de alta velocidade e semana que vem vai ter muita coisa também lembrando que teremos Endurance e Brasil no sábado direto aqui de São Paulo né Matheus exatamente vamos ter o Imperial Endurance Brasil no sábado que vem no dia 21 aqui diretamente de Interlagos a transmissão também é do Portal High Speed Brasil então você vai acompanhar totalmente essa transmissão aqui conosco tá no outro final de semana tem Campeonato Paulista no dia 28 e 29 aí tem Copa Joy tem Old Stock Race tem aí diversas outras categorias se encontrar as corridas de Fórmula 1 onde o pessoal traz as informações no After Race ou seja muita 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 coisa aí sobre o mundo do automobilismo pra você que é amante e pra você que gosta de acompanhar conosco aqui as suas corridas preferidas sem contar os karts né Pedro porque vira e mexe tem kart tem semana que vem também durante não a gente tem algumas etapas do Campeonato Paulista da Copa Joy da Old Stock chegada aí da Mercedes-Benz Challenge aí abrindo a temporada mas no sábado também teremos aí a Copa KGV né de kart todo mundo acompanhar aí Pro 500 todas as categorias lá que a gente faz ao vivo aqui também numa parceria lá com a KGV e com o Felipe né Jafone aí parceiro que nos ajuda tanto fizemos aí pela segunda vez a transmissão das 500 segunda terceira vez a 500 milhas esse ano né foi um sucesso e vamos continuar e já temos imagens ao vivo é isso Guilherme isso aí já vai aparecendo imagens ao vivo direto do traçado do Velocitar em Mojiguassu vamos aí pra mais uma disputa da Stock Series você vai vendo aí todas as equipes aí o trabalho das equipes toda a abertura dessas condições e tô recebendo aqui já no meu no meu computador aqui muitos vídeos aqui já do do Dan Stick que é a pré-corrida de amanhã da Fórmula 4 ele tá conseguindo algumas entrevistas bem bacanas falou lá com o vencedor da corrida com o Ricardo Grácia falou com a Aurélia Nobles que não foi muito bem aí mas acabou envolvida em acidente ela não tava aí muito feliz com o desempenho dela nesse primeiro dia e você já tem ali a placa de 5 minutos erguida Pedrão vamos aí pra mais uma corrida da Stock Series mais uma corrida da Stock Series sete carros no grid e vai estar muito legal nosso querido amigo aqui o comentarista oficial das corridas de sábado o Ricardo Arcuri não pôde estar nessa prova por isso que eu estou aqui complementando aqui mas ele na próxima estará de volta aí pra falar muito mais e antes vocês falam sete carros mas pode ter certeza que esse número vai crescer pro próximo ano com tudo que a Vicar tá fazendo pela categoria e esperamos que esse número cresça esperamos que tenhamos assim que tenhamos pra próxima temporada muito mais emoção um grid com pelo menos o dobro de carros né 14, 15 carros aí já seria um grid muito satisfatório para a Stock Series e a gente vai aguardando você vai vendo aí o repórter oficial da categoria o Bruno Vicária tá falando ali com o Polyposition com o Vitor Batista isso tudo é ao vivo direto lá do traçado de velocidade agora 16 horas mais 42 minutos estão faltando apenas aí 6 minutinhos você já viu as placas lá levantadas Pedro Rodrigo favorito pra vencer hein esse menino que está na tela aí esse menino que está na tela é o seu favorito pra vencer ele é o favorito pra vencer e mostrar mais uma vez a marca rapaz essa galera essa galera da empresa aí se se pagasse royalties por tanto que vocês falam do nome da empresa do Bocão Shopping de Pisos eu vou falar uma coisa pra vocês hein só por Deus e Jesus na causa porque vai gostar de falar o nome do patrocinador assim não sei lá onde senhores é isso aí agora temperatura ambiente 29 graus 39 na pista vento a 8 km por hora 33% de umidade precipitação de 90% ou seja aquela possibilidade de chuva que estávamos falando antes pode acontecer bom diagrama da pista na tela 3443 metros de extensão 3 setores pista no sentido anti-horário os vencedores aí o vencedor das disputas no Rio de Janeiro foi ele Arthur Leiste que está bonito na sua tela imagina a felicidade do Arthur Leiste e o trabalho que ele vai ter que carregar nessa etapa porque agora ele é o homem a ser batido afinal ele é o líder do campeonato Pedrão tem 100 pontos ali e ele é o homem a ser batido nesse momento já vai largando na primeira fila ao lado do vídeo é isso aí mostrou o Lucas Cole e por sinal que está bonito essa frente nova no vídeo eu não tinha visto ainda fazendo a transmissão mas ficou muito bonito a frente do cruz ficou muito legal deram uma identidade visual para esse carro que ficou muito legal muito satisfatória você vai acompanhando o passeio pelo grid da Stocks olha lá está vendo todo mundo lá vai passando ali você chegando perto do carro do Guilherme Bax e aí agora o Celso Neto no carro numeral 22 que o ano passado era o carro do Gabriel Lusquinhos esse ano mudou de equipe o 22 agora está na equipe Brandão é o carro do Celso Neto é isso aí e deixar aqui um abraço para o César da TV opa César um grande abraço deixar um abraço para ele ele que faz tudo isso acontecer para mandar essas imagens aqui para a gente poder fazer essa transmissão aqui né Matheus exatamente porque o que o pessoal enche a paciência Celso o cara tem que aguentar todo mundo o dia todo no momento em que nós já temos a placa de 30 segundos e que belíssima imagem no Velocitar 30 segundos para a largada da Stock Series primeira corrida desta terceira etapa e vamos olha só que linda imagem para ficar perfeito só faltou um grid maior mas vamos lá vamos ter vamos com muita situação vamos para a volta de apresentação da Stock Series aqui no Portal High Speed Brasil é isso aí e olha começando o balé vamos ver se esquenta esse pneu e vamos ver quanto que vai ser vai ter a diferença de tempo por volta da última do ano passado para esse o pessoal está aguardando para ver essas modificações essas situações e agora está tendo uma comparação interessante de estar conversando em off Pedro no momento em que sobe o grid de largada o Vitor Batista é o Poli carro numeral 120 depois Arthur Leiste o segundo é o 81 Lucas com o terceiro com 95 Zé Muguiat é o quarto com o numeral 38 Zezinho Muguiat da equipe W2 Racing ali na quarta colocação carro numeral 38 vamos virar a página por favor a galera da Stock Series e aí o complemento do grid aqui na quinta colocação Rafa Reis com o 77 o Guilherme Bax o hashtag 28 na Motor Tech e ali o Celso Neto com o 22 na equipe Brandão Motorsport não adianta perguntar se o Bax é irmão do Bax da Fórmula porque a gente não tem ideia ainda eu vou descobrir isso até a próxima corrida é o Victor Bax da Fórmula 4 e o Guilherme Bax da Stock Series a grafia do nome é a mesma então se alguém souber aí no chat e puder ir falando pra gente daqui a pouquinho aí se alguém souber a galera aí vai mandando pra gente porque eu acredito até que seja algum parente mas sim mas como eu não tenho a certeza é tudo primo no fim das contas é tudo primo tudo primo todo mundo tem dois olhos todo mundo tem dois olhos com o fundo olho branco e galera também quantas bocas? duas? duas bocas galera 16 e 47 eu vi que todo mundo tem duas bocas oh Jesus queria ver se você estava esperto se você também ia derrubar o narrador você se derrubou desse jeito agora e aí será que sai safety car ou fica para mais uma ah não o safety car agora sai né cara a galerinha experiência lá já pagou o pirilampo o safety car hein vamos todo mundo aí se aconchegar porque vem aí a Stock Series depois do Pedrão falar de duas bocas e a galera falar que sete carros vai ser um verdadeiro tédio esperamos que não com certeza é a gente espera que não vamos vamos alinhar vamos para o alinhamento do grid da largada você já vai acompanhando aí que os carros vão ficando em dois em dois temos os três primeiros na posição mas você olha que o quarto colocado ainda não chegou já e já vai se dar na largada olha a luzinha vermelha já acesa lá em cima aceleração é bem embaixo é potência verde 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 tá falando em velocitar e já vai o Rafa Reis pela grama já vem o Vitor Batista por dentro já chega o Muguiat ali para se apropriar da segunda colocação o Reis vem com toda a potência o Leiste tomou outro caminho foi lá por fora acabou espalhando o Arthur Leiste perde muitas posições Batista o primeiro já aparece o Muguiat na segunda colocação com o Rafa Reis em terceiro saltou de quinto para terceiro deixou a rapaziada para trás já aparece o Lucas Paul na quarta colocação vem um pouquinho mais ali do desempenho ali mostrando o Vitor Batista já vai chegando na freada entra para a curva 5 Muguiat Reis aparece também o Lucas Paul a galera vai alternando as posições no traçado de velocidade são 30 minutos mais uma volta lembrando que são 12 botões de ultrapassagem para as duas corridas do final de semana com 22 segundos de duração o Vitor Batista fez uma largada conservadora mas o Rafa Reis surgiu do nada para a grama para subir o terceiro lugar Pedro Rodrigo o Rafa Reis não tinha feito uma boa qualificação mas a gente sabe o potencial dele sabe o carro dele já visto que ele é campeão da categoria exatamente eles vão passando pela primeira vez ali pelo saca-rolha 28 minutos e 46 segundos para terminar você vê ali o Arthur Leiste que estava largando na segunda colocação tentou um caminho um pouco mais aberto acabou espalhando lá na curva dos macacos na curva 1 caiu em primeiro lugar agora vai ter que remar vai ter que mostrar serviço ali o vencedor das duas corridas no Rio de Janeiro você está no portal High Speed Brasil acesse highspeedbrasil.com.br fique por dentro de muitas informações do mundo do automobilismo também curta compartilhe comente as nossas redes sociais no Facebook no Youtube aqui no Twitch e também lá no arroba portal High Speed no Instagram meu caro Pedro Rodrigo primeira volta já concluída nós temos aí o líder o Vitor Batista com 4 décimos de segundo sobre o Muguiate que ganhou a posição do Arthur Leist vai ser difícil ele conseguir abrir para o Zezinho o Zezinho vem para uma disputa a gente já sabia disso e vamos esperar aí mas lembrar também que a gente está tanto no Facebook quanto também na Twitch quem estiver acompanhando aí pode mandar e galera continue compartilhando mande aí o superchat de manhã foi bom demais agora diminuíram um pouco tem que mandar exatamente olha a travada de roda que vem dando ali o Vitor Batista para segurar a ação do Zezinho Muguiate que vem ali espalhando na pista do Velocitar para segurar o Rafa Reis foi lá no canto meu quase que vai mais uma vez na grama o Rafa Reis coloca por dentro faz o retardo da freada vamos tomando ali a primeira curva do Sacarrulhas é para a esquerda para a direita novamente para a esquerda a aceleração agora é para embaixo vai em direção a ferradura e depois a curva da paciência meu caro Pedro Rodrigo que tem que ter uma paciência para fazer essas curvas porque se errar a primeira tomada vai chamar o jardineiro é isso aí e o Reis já chegou muito junto ao Muguiate e deu aí um respiro legal para o Batista olha que o Batista já deu uma abertura e o Reis está vindo ali colado vai pegar o vácuo vamos ver essa curva aí a primeira curva vamos ver aí a tomada da curva a unva já vem aí o Muguiate já vem pressionado pelo Rafa Reis e toma um caminho um pouco mais defensivo o piloto do carro numeral 38 faz a tomada da curva para a esquerda o Rafa Reis vem com um pouco mais de ação você vê como ele se aproxima muito do piloto que está na segunda colocação o Zizinho Muguiate mas o Rafa Reis já vem segurando faz todo o trabalho vão fazendo ali em direção a tomada da segunda curva do traçado e agora eles vão em direção a Pirinha uma sequência de curvas rápidas e velozes e aí eles vêm para uma freada um pouco mais forte aqui na tomada da curva 5 que é em subida logo depois curva da mata Herpin lá em cima na curva do museu e lá foi o Rafa Reis aquela passeada na terra levantou um poeirão no interior de São Paulo rapaz segura o carro na pista porque na terra não dá para ter como você se manter no traçado depois é muita poeira é muita sujeira meu caro Pedro já chega aqui velocitar já é uma pista que suja normalmente por causa do vento e dessa quantidade de terra que tem em volta é isso aí e muita gente falou é pouco carro mas você vê aí os 5 primeiros na luta e o 6º e o 7º também vindo na briga logo atrás exatamente o Celso Neto e o Guilherme Bax também já veio um pouquinho mais atrás ali na disputa da 6ª colocação lembrando que eles disputam a categoria Hulk ou seja para eles vale vitória para eles vale 1ª colocação disputa de campeonato vale premiação e na 1ª colocação é o Vitor Batista que na última volta bateu a marca de 1.36 1 e para se ter uma ideia de como o Fórmula 4 é veloz o Fórmula 4 estava girando em 1.28 o Stock Series está girando em 1.36 com motor menor mais fraco só que a aerodinâmica e um carro totalmente feito para furar o vento exatamente aí você tem a aerodinâmica você tem todo o chassi você tem todos os efeitos que tem num carro de fórmula perante um turismo mas você vê a diferença quanto ela é significativa são praticamente 10 segundos a volta mais rápida ainda segue no Vitor Batista 1.36 1 só que na última volta ele não foi tão rápido assim mas vem completando um giro atrás do outro e você vê que os três primeiros deram uma descansada mas o Lucas Kohl não tem refresco nenhum o Lucas Kohl vem segurando aí todas as investidas ali do Arthur Leiste isso na quarta volta faltando menos de 24 minutos e meio para o término da corrida aqui no traçado de velocidade Lucas Kohl na quarta colocação Arthur Leiste no quinto posto o Lucas Kohl que chega com o know-how de ser campeão dos rookies da temporada passada isso aí ele que foi campeão dos rookies mas a equipe que ele estava saiu do campeonato agora está cuidando dos carros da Fórmula 4 e passou os carros mas vamos esperar o que vai acontecer o Lucas que teve aí aquela passagem vitoriosa pelos Estados Unidos ganhando várias provas nas categorias de acesso da Indy como a gente sabe que é difícil ele está aí na Stock Light tentando trilhar um caminho diferente volta mais rápida para o Vitor Batista vem aí para bater mais uma vez o tempo ele vem com marcações boas aí no segundo e no terceiro trecho o Vitor Batista ele vem para concluir mais um giro e não é diferente 1.35.102 contra 1.35 1.75 do Mudiati eles estão na mesma tocada mas o Vitor Batista segue levando a vantagem aí de 8 décimos de segundo e consequentemente 1.7 para o Rafa Reis e o Vitor bate novamente o primeiro setor mais rápido da pista ou seja carro 120 mostrando aí que ele dita um ritmo na forma que ele achar melhor até esse momento é isso aí ele conseguiu dar uma desgarrada e agora o Zezinho também dá uma desgarrada para o Reis e deixando a briga ali para o Cole e para o Leis que estão vindo na disputa é verdade o pessoal vem aí mostrando alguns alguns trabalhos e eu paro para cumprimentar cada um de vocês que está nos acompanhando através do youtube.com barra highspeedtvbr a Ana Catarina falando hashtag 22 então vai aí Celso Neto a Simone que é membro do portal highspeedtvbr boa tarde para todo mundo então para vocês que nos acompanham através do youtube.com barra highspeedtvbr seja muito bom o pessoal que pergunta quantos carros pontuam todos aqui vão pontuar porque a categoria tem o hábito de premiar e pontuar os 10 primeiros colocados dentro das suas categorias senhores 22 minutos para o término da corrida e você vai acompanhando ali o Vitor Batista na primeira colocação 0.9 de vantagem sobre o Muguiat que é o segundo 1.9 de vantagem para o Rafa Reis com o terceiro colocado após fazer uma belíssima ultrapassagem a corrida deu aquela sentadinha meu caro Pedro Rodrigo volta a 5 queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses pneus desgaste de pneus no traçado de velocidade com curvas das mais diversas formas e técnicas pode gerar um desgaste especialmente ali para o traseiro esquerdo a verdade é o seguinte com a mudança dos pneus do último ano para cá esse composto é o mesmo composto não é o mesmo mas é muito parecido com o que se usa na principal e a principal tem uma corrida mais longa então isso dá uma durabilidade maior e eles podem até forçar um pouco mais né Matheus entendi então assim bom o Ricardo Arcuri também um grande abraço para o Ricardo Arcuri fala aí esses pneus agora estão sendo produzidos na Europa na mesma fábrica onde são produzidos da Fórmula 1 ou seja tecnologia diferente um pneu melhor mais forte mais firme uma banda de rodagem mais resistente e você acompanha toda a temporada de 2022 da Stock Series aqui no portal Raiz Speed Brasil e aí a gente acompanha as últimas voltas na última volta o Vitor Batista virou 1.35 1.69 contra 1.35 5.75 do Muguiati e 1.35 5.85 do Reis a diferença saltou de 0.8 para 1.4 só no último giro Pedrão só no último giro mas o Reis já está chegando no Muguiati de novo ele vai vir tentar armar o bote já nessa na reta mas eu acho ainda que ele vai tentar na curva ali do museu né exatamente mas você percebeu uma coisa nós não falamos ainda nenhuma vez sobre o acionamento do botão de ultrapassagem até agora exatamente já estamos aí da sexta para a sétima volta até agora a gente falou em nenhum momento sobre o acionamento do botão de ultrapassagem é curioso parece que a galera está naquele momento segura vai não vai vai não vai e eles não acionaram e você está na sua tela agora o Celso Neto e o Guilherme Bax disputa na categoria Hulk 1 e 2 da Hulk o 22 é o Celso Neto o 28 é o Guilherme Bax e olha só como eles estão próximos nós não tínhamos visto também uma disputa tão forte entre eles dois até agora nessa temporada os dois pilotos novatos da categoria não dois pilotos novatos mas eles primeiro ano deles eles estão conhecendo o carro conhecendo a categoria é dificilmente você vai ter um piloto que chega e faz tudo no primeiro ano não são todos que são Lewis Hamilton exatamente o pessoal sabe aí ainda mais com um carro de turismo que veio de modificações da temporada passada para esse ano você não consegue aproveitar os setups da temporada passada porque como a gente já deu explicação aqui nesse ano essa frente nova trouxe entradas de ar nova o componente neumático os pneus novos trouxeram um comportamento diferente para o carro ou seja quem já é experiente na categoria está aprendendo e quem é novo está tendo que aprender mais ainda porque não tem nada de base para trazer para esse carro não tem referência então isso fica bem difícil mas já que o Celso Neto está aí deixar um abraço para o Flávio Bergman que é assessor de imprensa dele e também para o David Cris que faz as imagens on board está lá com ele fazendo todos os vídeos do Celso Exatamente deixar um abraço também aqui o pessoal o Rodrigo lá da Drax Sports também sempre aqui muito atencioso com o pessoal do portal Rai Speed Brasil um grande abraço a cada um de vocês é essa galera que o automobilismo girar que faz o automobilismo continuar sendo esse esporte tão amados tão amado por todos nós vamos lá vamos completando mais uma volta já foram a disputa nesse momento aí é entre o Celso Neto e o Guilherme Bax e nas últimas voltas mais uma vez o Guilherme Bax foi o mais rápido 1.383 do Celso Neto contra 1.381 do Bax ou seja são dois décimos por volta que vai fazendo ele se aproximar a diferença entre eles é de 0.3 Pedrão a diferença é muito pequena mas para ultrapassar tem que achar o ponto certo para poder usar o push na hora certa mas ele vem acompanhando ali cada vez mais perto ele tentando apontar o carro ali na curva 5 não consegue colocar o carro na posição você vê aí o Muguiat novamente na perseguição e olha como aumentou a diferença a diferença agora do Batista para o Muguiat de 2.2 o líder conseguiu dar aquela desgarrada manteve-se num ritmo muito melhor do que os adversários sendo que na última volta fez 1.353 contra 1.360 do Muguiat ou seja nessa última volta foram praticamente sete décimos com isso o Muguiat está um pouco mais preocupado com as investidas do Rafa Reis e quem está preocupado também é o Lucas Cole porque ver o Arthur Leiste chegar com muita força e a gente tem a recuperação da imagem aí aonde foi parar o piloto ali a travada aqui na frente do Muguiat vai deixando o pneu quadradão Pedro vai deixar vai começar se ele continuar com isso daqui a pouco começa a trepidar muito o carro e isso atrapalha para quem está vendo a Fórmula 1 está vendo o tal do que é o carro quicando no Fórmula não é tão assim mas o carro tremendo muito nas retas ela acaba incomodando sabe aquele que quando o seu carro está vibrando quando chega uma determinada velocidade que é pneu você sabe que é balanceamento pneu, suspensão então acontece a mesma coisa no carro de corrida só que você imagina isso em alta velocidade o tempo todo então haja braço e tremedeira para segurar tudo isso 16 minutos e 40 para o término da corrida nona volta da Stock Series no traçado de velocitar passa Vitor Batista última volta 1.35.8 contra 1.36.2 a diferença de 2.2 é para 2.6 Pedrão vai indo embora o Vitor Batista vai indo embora e deixando a briga ali tanto para o Mudiati quanto para o Reis e a disputa vai ficar interessante mais para frente com os desgastes de suspensão e tudo o que acontece mas eu queria só chamar o pessoal para conhecer a nossa loja virtual highspeedshop.com.br lá tem munés camiseta squeeze caneca e muitos produtos e em breve novos produtos aí para vocês e lembrando também que todos os nossos programas de corridas estão disponíveis tanto no Spotify quanto no Deezer também aí você tem toda a plataforma do Portal High Speed Brasil para você amante de automobilismo vem Vitor Batista vem ganhando cada vez mais 6 contra 1 36 5 do Bugatti que acabou de fechar a volta olha a diferença saltou de novo agora para 3.4 e olha o Guilherme vindo para cima do Celso Neto colocou por dentro ali na curva da ferradura vem ganhando ali a Patrícia vai em direção à curva da Vitória já para ganhar a sexta colocação consequentemente a primeira na categoria dos rookies agora ele que passa a ser perseguido pelo piloto do carro 22 é a vez do troco do Celso Neto para cima do Guibax tem que mostrar serviço agora os meninos estão aí mostrando corridas limpas e sem toques Pedrão isso aí recuperação de margem olha isso olha só deu aquela espalhadinha o Celso Neto deu aquela passou um pouquinho do ponto de freada aí abriu a porta o Guibax aproveitou o espaço colocou o bico do carro e foi para fazer o trabalho esses meninos é uma nova geração mas mostra muito talento ainda não tem velocidade não tem ritmo de jogo mas você vê que entre eles a briga é forte eles estão aprendendo muito sobre esse carro e você vê a diferença o quanto custou aquele erro para o Celso Neto custou nove décimos consequentemente a perda da posição então pode ver que não tem espaço para erro no traçado de velocidade 10 voltas não tem espaço para erro para ninguém achei estranho ali o Bax deu uma chacoalhada para ver se estava tudo certo eu não vi encostada mas não vimos encostada talvez ali alguma coisa vibração como a gente falou um pneu que está um pouco encheu um pouquinho mais ali a calibragem ao longo da corrida também que a gente sabe que quanto mais esquenta mais esse pneu ele vai encher ainda mais com o calor no interior de São Paulo quase 40 graus isso daí pode causar uma diferença muito significativa isso pode sim o calor pode ser o grande diferencial dessas provas no interior porque a gente sabe que é muito quente lá amanhã a Stock Car Principal a Stock Pro Series vai sofrer um pouco a gente sabe porque no horário da corrida deles vai estar quente mas de manhã ainda vai estar um pouco mais light aqui para o nosso pessoal da Series exatamente logo pela manhã a partir das 9 horas da manhã você já tem a abertura de transmissão aqui no portal High Speed Brasil a partir das 9h40 isso aí a partir das 9h40 da manhã você acompanha olha a travada de roda vem travando roda de qualquer jeito e maneira ali tudo para se aproximar do Zezinho Muguiat e quem sabe batalhar ali pela segunda colocação o líder é o Vitor Batista 3.7 sobre vantagem sobre o Muguiat que leva ali pouco mais de 7 décimos sobre o Rafa Reis enquanto um pouquinho mais atrás Lucas Kohn e Arthur Leiste batalham pela quarta colocação lembrando amanhã 9h20 da manhã no portal High Speed Brasil abertura da transmissão 9h40 a corrida da Stock Series a segunda corrida dessa terceira etapa é isso aí Stock Series que está uma grande disputa começou esse ano em Goiânia com muitos pegas fomos lá para o Galeão com muita disputa e agora interior de São Paulo trazer um pouco mais lento circuito mas muito mais técnico é vem mostrando toda a capacidade desses pilotos e você vai acompanhando aqui no portal High Speed Brasil a temporada completa como foi no ano passado a Stock Series segue aqui no portal High Speed Brasil e você vai acompanhando todos os lances da categoria 4 segundos Matheus 4.141 é a diferença do Vitor Batista para o Mundiati vai abrindo um caminhão de vantagem o Vitor Batista que largou na pole position já tem a melhor volta da corrida e agora vai batalhando ali para manter ali a primeira colocação e conquistar a primeira vitória dele na temporada aí o Weber falando assim como é engraçado acompanhar a disputa dos dois últimos colocados realmente é bem diferente acompanhar porque a gente não está acostumado porque a corrida chegou no ponto onde eles deram aquela espaçada e era a única batalha que tinha e mostrou ali a competência dos dois meninos que foram muito bem sem toques é isso aí vem por fora mas é um traçado mais defensivo colocou o carro no meio da pista não deu chance e realmente o Luiz Fernando falou como nós já comentamos vem guardando o botão de ultrapassagem porque ninguém acionou até agora é isso aí ninguém acionou o botão de ultrapassagem e você a disputa e chegou agora chegou todo mundo nessa briga tá chegando tá se aproximando o Piat deu uma pegadinha no Piat aproxima o Lucas Cole tenta chegar nesse bala abriu um pouco demais a curva o Lucas Cole o Leiste tenta colocar o bico do carro também vem muito próximo vem o Leiste próximo ali do Lucas Cole da mesma forma que o Reis vem pra cima o Piat olha o Luiz já vindo fazer um traçado um pouco mais amplo ali tentando buscar o caminho da ultrapassagem que trava a roda pra não encostar na traseira do Piat a liderança é do Vítor para o término da corrida e que disputa ali entre o segundo até o quinto colocado mas assim ninguém tenta ultrapassagem enquanto isso o Pedro Batista vai dando tchauzinho pra galera toda é e antes que perguntou eu vou até falar que muita gente falou de vez em quando eles travam uma roda só Matheus a explicação é básica ele tem o controle de quanta carga de freio vai em cada roda do carro dentro então ele pode mexer isso durante a prova tu é errado Matheus? não não tem aquelas barras que trabalham a suspensão mais rígida mais mole o sistema de freio também se joga mais pra trás ou mais pra frente já vimos matérias aí com o pessoal da própria Stock Car falando sobre esse trabalho do sistema de freio e na Stock Series nós também temos a mesma coisa e esse ano a GT Series colocou a GT Sprint Race colocou nos carros também esse sistema exatamente faz com que trabalhe mais do que só o volante ele tem que regular todo o sistema de freio e o sistema de suspensão desses carros então a galera não sabe do trabalho que esses garotos tem dentro desses equipamentos pra mantê-lo bons e firmes e olha como o Lucas Cole chegou no Rafa Reis muito mais perto agora o Lucas Cole que traz o Arthur Leist a reboque mas nesse momento a diferença é muito grande já pro líder esses quatro estão estabelecidos eles tem uma diferença aí de aproximadamente meio segundo a seis décimos entre cada um e o Vitor Batista indo embora e o Vitor Batista indo embora cadê o Vitor Batista ele deu uma pisadinha ali fora quase rodou o seu Lucas Cole mas a disputa vai ficar entre esses quatro e eu acho que vamos ter troca de posições nesses últimos oito minutos oito minutos e trinta e cinco segundos aí pra acompanhar o restante da corrida aqui da Stock Series no portal High Speed Brasil vamos acompanhando aí olha só as últimas parciais o Vitor Batista está tirando em vinte e oito e oito a primeira primeira parcial do circuito enquanto toda essa galera fez vinte e oito e sete ou seja eles foram um décimo mais rápido aí no segundo trecho o Vitor fez vinte e nove e cinco enquanto apenas o Bugatti fez vinte e nove e quatro o restante todo mundo vinte e nove e cinco ou seja as diferenças estão estabelecidas e a diferença é significativa aí já do Vitor Batista para o o restante do pelotão meu caro Pedro Rodrigo e nós temos a intervenção o cara ia falar apareceu o Save Car pra mim aqui no computador o Celso Neto acabou dando um encontrão com a barreira de proteção ainda falou agora há pouco ali ó quem que falou aqui ó vamos lá aqui ó a Dona Maria que é a avó que falou que é a avó do Celso aqui ó segura o coração da vovó é ele segura um pouco mais aí acabou dando uma panca ali na entrada da curva cinco parece ele saiu a cinco escapou sozinho temos a intervenção temos a intervenção do Safety Car é pessoal que medo depois da última Copa Truck é galera vamos dar uma seguradinha a gente vê essa imagem é boa a gente vê o piloto se mexendo dentro do carro já vê ele saindo ali o Celso Neto saindo de dentro do carro numeral 22 mas nesse momento nós temos a intervenção do Safety Car ele perdeu o ponto da freada mesmo olha o o baque indo lá em cima o Celso Neto acabou dando na barreira de proteção sozinho Pedrão sozinho e aí pessoal tendo que tirar o pé entrando aí atrás do Safety Car ele que tá o Celso tá com o capacete com a com a viseira dourada você viu muito diga-se de passagem belíssimo o capacete dele uma belíssima viseira mas o que não ficou bonito foi a frente do carro dele e ele não teve sorte em algumas provas já no começo do ano já tomou toques já houveram quebras com ele então assim vem passando por uma primeira temporada aí superando muitos desafios e agora o grupo tá todo reunido o Pedrão falou que nós íamos ter emoções e literalmente nós estamos tendo emoções vamos ter emoções e a relargada vai ter aí três voltinhas quatro voltinhas vai ter briga vai ter briga e aí você vai ver os pilotos estão até agora andando em alta velocidade né mas agora eles estão trabalhando no aquecimento de pneus aí o Daniel o Daniel Stick passa aqui uma mensagem aqui ó pegou a palavra de mais um piloto lá na Fórmula 4 o que é muito bom amanhã vamos ter um grande pré-corrida para a Fórmula 4 aqui no portal High Speed Brasil e você não perderá nada aqui com a gente Pedrão e quem não conhece o trabalho do Dan dá um passeio lá o canal dele chama Grid de Largada ele cobre toda a base do esporte motor mostrando aí toda essa molecada exatamente ele trabalha muito nessa questão e aí veio com a gente aqui no portal High Speed Brasil para a transmissão da Fórmula 4 Brasil que em sua temporada de 2022 terá seis etapas três corridas por etapas ao todo de 18 certo lembrando que a Vicara e a Mais Brasil alteraram o calendário da temporada da Stock Series da Stock Car da Stock Car Pro Series então assim logo logo a gente vai passar mais informações para vocês a respeito de todas essas datas a gente vai ter duas corridas seguidas no mesmo autódromo dois semanas diferentes mas vale lembrar que Brasília está aí Brasília foi assumido pelo grupo do banco BRB BRB para terminar a reforma isso vai ser muito legal e esperamos conseguir fechar o campeonato lá no final do ano é a programação é para que Brasília receba as etapas finais categorias lá no centro-oeste para o fechamento de uma temporada maravilhosa que já está sendo essa de 2000 em uma praça que todo mundo já esperava que estivesse pronta há algum tempo todo mundo a gente sabe o quanto o Brasília Curitiba são importantes a gente perder esses autódromos não é uma coisa boa não é uma coisa boa mas em notícias recebidas na última semana estamos sabendo que lá do Mato Grosso um autódromo novo que está sendo construído já começou a ser construído já está fazendo toda a parte de terra planagem tudo isso é muito legal Tietê no interior de São Paulo a mesma coisa e tem autódromos aí chegando temos muitas novidades para as próximas temporadas Exatamente o pessoal está perguntando sobre a pontuação galera todos os carros vão pontuar desde que complete 75% da prova é isso? 75% das provas acima disso pontuação normal abaixo disso metade dos pontos ok? Exatamente então a galera está falando e há quantos pontuam? todos pontuam pontuação cheia para todos os pilotos só não pontuaria se tivesse menos de 6 carros no grid não, no grid não inscritos na prova não precisam estar no grid Exatamente como nós tivemos 7 inscritos a pontuação já é válida mesmo que eles não concluam a disputa faltando aí agora 3 minutos o Safety Car já apagou pirilampa hein Pedrão e você viu a quantidade de terra tudo que o Batista abriu foi para onde? sei lá foi passear no gramado é, mas o carro dele está bem alinhadinho vamos ver como é que vai ser e ele vem segurando ele já já vem segurando todo mundo ali com relação ao Safety Car começa da pé olha a pancadinha deu o Vitor Batista deu o pé traz o Muguiati traz o Reis consequentemente Lucas Col Arthur Leiste e também o Guilherme Bacchus vem a aceleração vem pé embaixo é bandeira verde é bandeira verde velocidade vamos para os últimos 2 minutos da Stock Series Vitor Batista abriu lá no canto o Muguiati ficou um pouquinho mais aqui por dentro trouxe o carro numa outra tangência o Reis quase acertou e o Reis quase pegando ele no meio do caminho ali passa o Vitor Batista passa o Muguiati em segundo vem o Rafa Reis na terceira colocação Lucas Col em quarto o Gabriel o Arthur Leiste na quinta colocação Guilherme Bacchus no sexto posto mantido as posições você vê que poeirão que sobe né tem que pneuzinho na terra pronto deixar um abraço aqui para o Rob também que fez aniversário essa semana piloto que até o ano passado estava na categoria exatamente o Gabriel Rob também que fez aniversário essa semana foi o Rubens Barrichello e quero deixar um grande abraço e um grande beijo para minha mãe está fazendo aniversário hoje mamãe está fazendo aniversário hoje beijo mãe te amo aniversário da minha mãezinha neste olha o Lucas indo fazer aquele sistema de terraplanagem chamando o jardineiro lá no Velocitar voltou para o traçado segurou ali a posição frente ao Arthur Leiste é e também na quinta-feira foi aniversário de Luke Monteiro pô Luke grande abraço meu querido tivemos TVBT dele lá em publicações no Instagram Luke ainda de cabelo e jovem isso é diferentemente né não eu falei para ele a gente está na mesma linha isso dois minutos para o termo da corrida deixar um grande beijo um grande andasse aqui para Maria Pedrosa avó do Celso Neto que está aqui na transmissão do portal High Speed Brasil um grande beijo muito obrigado por nos acompanhar aqui no portal High Speed Brasil a cada um de vocês que está chegando hoje seja muito bem-vindo essa é a Stock Series principal categoria de acesso a Stock Car Pro Series que vai ter duas corridas amanhã no começo da tarde com a pole position do Ricardo Zonta você vai acompanhando aí menos de 30 segundos para o término da corrida a liderança é do Vitor Batista Vitor Batista em primeiro traz Mugiati na segunda São Rei no terceiro há o Lucas Cohen em quarto o Turleist na quinta colocação e o Guilherme Buiaques na sexta colocação que o pessoal que falou aqui autódromo do Tietê na cidade de Tietê na cidade de Tietê interior de São Paulo isso na cidade de Tietê aí no interior paulista bem como a gente já tem o Panamericano tem outros grandes circuitos aí já surgindo pelo solo nacional em Minas Gerais Mato Grosso São Paulo e assim a gente espera que muitos mais bem como a volta das categorias ao Rio de Janeiro eu só acho que precisavam dar uma revitalizada no Nordeste né o Nordeste tem alguns grandes autódromos o pessoal da Paraíba lá já está de olho na situação com o campeonato de marcas muito forte lá e o Claudemir Barbosa pediu aqui para mandar um grande abraço para Maria Eduarda filha dele que também fez aniversário nessa semana nesse dia 12 vulgo anteontem um grande abraço para Maria Eduarda também fez aniversário essa semana para o Claudemir não é um pedido é uma ordem um grande abraço para ele está sempre conosco aqui no portal Raiz Speed Brasil vem Vitor Batista vem Vitor Batista para abrir a última volta no Velocitar os últimos 3.443 metros para eles no sentido horário anti-horário na verdade né o Velocitar no sentido anti-horário trava a roda o Zezinho Mugliatti tudo isso para segurar a segunda colocação frente ao Rafa Reis vem ali na frente o querido estimado Vitor Batista o Mugliatti em segundo traz o Reis na terceira colocação qual o quarto o Leixo quinto e vai aparecer lá no fundo o Guilherme Bates na sexta colocação bela disputa e antes de já estamos vindo para o final eu queria agradecer todo mundo que acompanhou hoje que foi um sucesso as transmissões e todo mundo que acompanhou a Fórmula 4 que disputa tivemos e amanhã ainda vamos ter mais e olha só a felicidade do Vitor Silva falei que ia dar W2 está dando a trinca da equipe três pilotos da W2 nas três primeiras colocações todo mundo para ficar bonitão e feliz olha o Rafa Reis chacoalha para cá chacoalha para lá chacoalha para cá não consegue achar o ponto de ultrapassagem frente ao Zezinho Mugliatti vai fazendo todo o trabalho vem de lado Rafa Reis parece que agora colocou a faca nos dentes ali a diferença deles é nem o sinal de Wi-Fi da sua casa vem muito perto não pode abrir demais opa estou falando não pode abrir demais a curva o Reis deixa da aquela escapadinha na frente do carro dá aquela toca no freio acerta o contorno vem Vitor Batista já vem fazendo a curva da vitória vem para vencer em velocitar vem Vitor Batista vem para vencer a primeira dele na Stock Series será que a gente vai ter dois irmãos sendo campeão seguidamente no campeão quem sabe Vitor Batista na primeira colocada vem Zezinho Mugliatti em segundo Rafa Reis no posto Lucas Cole ali na disputa com Arthur Leiste pela quarta colocação que belíssima vitória consistente soberando Vitor Batista na Stock Series Pedro Rodrigo ele veio totalmente preparado ele esse ano está fazendo uma corrida melhor que a outra acho que ele teve um probleminha na primeira etapa se eu não me engano um toque mas depois veio o que veio e o Felipe ano passado já tinha dado cartão de visita exatamente o Felipe Batista campeão da Stock Series que hoje já guia na Stock Pro Series é irmão do Vitor o Vitor agora vem a bordo do carro 120 vem para vencer nessa disputa aqui no traçado de velocital a equipe W2 toda em festa e você vai chegando para as últimas curvas dos pilotos para ir para a formação do pódio aquele momento bonito feliz final de tarde em velocidade depois vai todo mundo tomar aquele refresquinho de laranja porque a galera tem que dormir cedo porque amanhã a partir das 9h20 aqui no portal High Speed tem a segunda corrida da Stock Series Pedrão vamos para a confirmação do resultado 32 pontos para o Vitor Batista a galera que perguntou no Youtube se liga aí na pontuação Vitor Batista vencedor 32 pontos Zé Guiat o segundo 26 Reis o terceiro 22 Cole o quarto 19 Leiste o quinto 17 Baques o sexto 15 pontos como o Neto não completou a disputa não marca pontos 0 ponto nessa etapa para ele Galera a gente vai vai começar a monitorar mais isso aí porque a gente sabe que está difícil tanto no no Face quanto no Youtube né Exatamente o pessoal está falando aí de algumas pessoas que ficam aqui com a gente o tempo todo e a gente adora que eles fiquem com a gente aí a classificação do campeonato temos um novo líder temos um novo líder e o nome dele é Vitor Batista 122 pontos Bugatti o segundo 118 Leiste o terceiro 117 Reis o quarto 92 Baques o quinto 76 Cole o sexto com 71 Celso Neto o sétimo com 31 pontos você vê como a diferença né o Arthur Leiste terminou na quinta colocação ele não perdeu só a liderança do campeonato como perdeu a segunda colocação também está aí na sua tela pole position volta mais rápida vencedor e agora líder da temporada Vitor Batista na sua tela com pouca diferença entre ele e o Zezinho né e essa briga vai até o fim do campeonato pelo jeito mas eu ainda acho que leva mais vantagem o Vitor que levou a vitória hoje mas o Zezinho se tiver cabeça essa briga vai até a última etapa exatamente aí a comemoração do Vitor vai cumprimentando o pessoal da equipe da V2 ali com o Felipe vai cumprimentando todo mundo aí hora de tirar o capacete a felicidade pose pra foto número 1 ele chegou vai subindo o ponto mais alto do pódio galera o macacão não dá tempo de secar de champanhe não só pra avisar viu e aí você tem aí o Bruno Vicari com o pessoal da família Batista falando sobre mais uma vitória ali o Vanderlei todo mundo junto e misturado olha o Felipe ali também junto veio comentar o irmão tá ali com o pai olha a felicidade dele sorrisão gigantesco ali do Vitor Batista nesse momento no traçado de velocitar muita felicidade família reunida número 1 a vitória é do carro 120 a vitória é do Vitor Batista sai cumprimentando toda a galera boa cumprimenta aqui o guiate são rivais na pista mas dividem o mesmo box né Pedrão é isso aí mais duas cenas legais na F4 a gente teve ali o abraço dos irmãos Barrichello ali no final que foi muito emocionante tivemos a mesma coisa agora com a família Batista é mais um clã surgindo aí no automobilismo exatamente galera vou agradecendo a cada um de vocês que nos acompanhou durante todo este sábado aqui no youtube.com barra highspeedtvbr pra você também que nos acompanhou no facebook.com barra highspeedtv e também no twitchcam sejam todos muito bem vindos amanhã a partir das nove e vinte da manhã temos a segunda corrida da stock series amanhã nove e vinte da manhã abertura de transmissão com a segunda corrida da stock series e logo depois às onze e cinquenta temos a terceira corrida da fórmula 4 quero deixar um grande abraço a cada um de vocês que nos acompanhou pedrão vitória de vitor batista pra coroar um grande sábado de automobilismo é isso aí um grande sábado de velocidade ainda temos corridas com brasileiros na europa o próprio pietro aqui no canal vai lá dá um passeio tem tanto vídeo né matheus exatamente você vai acompanhando esse celso neto piloto do carro 22 acabou se assinando da avó da avó a avó dele estava agora há pouco aqui conosco e esse o celso neto aparecendo aqui no portal highspeed brasil bom vê-lo assim com a integridade física intacta após o acidente não é bom vê-lo após o término da corrida ainda mais em um acidente meu caro pedro rodrigo eu posso encerrar nossos trabalhos por hoje podemos encerrar porque acho que não vai ter pódio estamos aguardando aqui as informações do pódio e aqui o Weber falando tem índio rolando no misto de Indianápolis tem 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 fórmula índio rolando tem o Elinho Castro Neves tem Montoya tem Romain Grosjean eu queria ver uma vitória do Romain Grosjean na fórmula índio só ele não merece só só para constar só para constar mas é isso mesmo e hoje muita transmissão muita velocidade amanhã mais ainda então fica com a gente veja os nossos vídeos tem vídeo de todas as categorias que você pode imaginar né Matheus exatamente exatamente muito obrigado aí Lucas valeu pela inscrição seja bem-vindo ao Portal High Speed Brasil seja muito bem-vindo ao nosso canal com muito automobilismo todo dia toda semana todo mês tem corrida e hoje foi esse verdadeiro show amanhã a partir das 9h20 da manhã tem Stock Series Pedrão um grande abraço para você e até amanhã grande abraço a todos curta, compartilhe, comente se inscreva no canal e seja membro abração galera falou Gui um grande abraço também para o Guilherme Sato a nossa voz da consciência o homem da técnica ao Natan ao Daniel que fizeram parte eu deixo aqui um grande abraço para cada um de vocês que nos acompanharam se cuidem e até amanhã fui que nos acompanharam na frente sempre vou chegar o sonho melhor o bom é se realizar o sentido da vida buscar com aça sempre vou voar o primeiro lugar então vai se o o o Música Música Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar Música Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Hoje eu sou livre pra viver e pra sonhar, deixa estar Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Aqui é o meu lugar, meu lugar, aqui é o meu lugar Música É o meu nome, superação, a batida vira rima Não pode a intenção, entra em cena de ferrar e pronto para decolar Meu nome é Cristiano, sempre pronto pra voar Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade É o meu lugar, é o meu lugar, é o meu lugar Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade Me jogo nessa pista, me jogo em verdade Sinto em mim os desafios, não penso com intensidade Guerreiro do asfalto, devoramos para o alto Quando posso dar chegada a emoção bate mais alto Na vida sou guerreiro, não admito erro De ouvir os meus heróis e suas cenas, sou herdeiros Com muita fé, velocidade, indicação Dá licença, eu tô na pista, é para ser um campeão Dá licença, eu tô na pista, é para ser um campeão Respeito, humildade, muita velocidade 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti